Boa tarde, professores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação de todos vocês que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube. E eu quero um agradecimento especial aos professores que vão ministrar as palestras de hoje. Agora, vamos começar com a palestra do professor Eduardo Cipriano. O professor Cipriano faz parte do grupo docente do IAG. Ele fez graduação no IEF, mestrado e doutorado pelo IAG. O pós-doc foi na Universidade College London e foi um astrônomo residente junto ao SOAR. Hoje, o professor é professor associado do Departamento de Astronomia e ele atua na área de Astronomia Extragalática com ênfase em índices gravitacionais, aglomerados de galáxia e cosmologia observacional. Obrigada, professor, pelo senhor estar aqui hoje e ter aceito o nosso convite. A palavra é toda sua. E antes que eu esqueça, pessoal, vai deixando as perguntas no chat do YouTube que a gente vai selecionar. Podem usar e abusar, que o professor vai adorar receber um monte de perguntas. Obrigada, professor. A palavra é toda sua. Eu que agradeço, Estela, Thaís, todo o pessoal do curso de Astronomia para Docentos de Ensino Médio. Fico muito feliz de estar podendo aqui conversar com vocês. E conforme vocês viram aí pela minha mini bio que a Estela falou, eu estou falando por um assunto que é bem próximo da minha área de trabalho, que é matéria escura e lentes gravitacionais. Bom, eu vou usar meus slides agora, se puder mostrar. Ok. Então, o título aqui da palestra eu já falei. Vocês já conhecem aqui a Praça do Relógio. Talvez vocês não conheçam essa outra foto. Ela aqui é... o vitral da biblioteca do IAG, quando o IAG era lá na Água Funda, na frente do zoológico. Hoje em dia é o Parque Sintec. É a Urânia, que é a música da astronomia, o símbolo do nosso instituto. Bom, então vamos começar aqui falando de matéria escura. Quais são as evidências astrofísicas para a existência da matéria escura? Bom, vocês já devem ter visto várias vezes nesse curso, mas eu só lembrando que fontes de luz em movimento, elas provocam o efeito Doppler na luz, o efeito Doppler Fisô. De maneira que um objeto se aproximando da gente, os comprimentos de onda tendem a ser menores, e um objeto se afastando da gente, isso faz com que o comprimento de onda se alargue. O comprimento de onda menor no óptico significa uma coisa mais para o azul, para o violeta. O comprimento de onda maior significa mais para o vermelho. Mas o que se desloca? Como é que a gente observa esse efeito Doppler na luz, na prática? Vocês já devem ter visto. Então, aqui eu tenho um espectro de um objeto e você vê, por exemplo, algumas linhas de absorção. Então, é um espectro do contínuo, que passa por um gás frio. Eu decomponho essa luz aqui, está mostrando o prisma como elemento de dispersão da luz, e eu obtenho isso aqui. Então, um contínuo com algumas regiões com menos emissão, que a gente vê com faixas escuras, que são as linhas de absorção. Então, aqui, numa estrela, digamos, uma coisa que estaria próxima, a gente vê um certo conjunto de linhas, e aqui para cima, uma galáxia próxima, uma galáxia distante, uma galáxia mais distante. E o que a gente vai vendo é que as linhas vão se deslocando na direção do vermelho. O comprimento de onda numa dada linha, você pode começar a olhar essa mais grossa aqui, que é um dubleto, na verdade, que ela vai se deslocando para comprimentos de ondas maiores e maiores. E aqui está a fórmula do redshift, que fala que o comprimento de onda observado, aqui é o λ, o λ0 é o comprimento de onda e repouso dessa linha, como que se relaciona com a velocidade dessa fonte luminosa. Então, com espectroscopia, a gente tem um meio, uma forma bem eficiente, barata, instrumentalmente falando, observacionalmente, de medir velocidade de objetos. Bom, e vocês já devem ter visto, provavelmente, se viram cosmologia, e com isso, a gente observando galáxias, o desvio é sempre para o vermelho, que significa que os objetos estão sempre se afastando da gente, e que quanto mais longe está essa galáxia de nós, maior é essa velocidade de afastamento. E isso pode ser explicado se a gente entender que o universo está em expansão. Bom, isso foi descoberto aí no... de 1920. E agora eu vou situar nossa história. Em 1933, aqui está o artigo 16 de fevereiro de 1933, o astrônomo Fritz Wicke, ele estava tentando ver se o desvio para o vermelho, que se notava nas galáxias, também se notaria nos aglomerados de galáxias, que são conjuntos de dezenas ou milhares de galáxias, que estão ligadas gravitacionalmente. Então, ele fez esse estudo, e no bojo desse estudo, ele acabou estudando as velocidades internas desses objetos, quanto que as velocidades de cada galáxia diferiam da velocidade média de todas, ou seja, a dispersão. Então, aqui ele tem... Onde importa para a nossa palestra é eu traduzir esse parágrafo aqui, que é sobre comentários sobre a dispersão de velocidades no aglomerado de nebulosa de Coma. Coma é porque é um aglomerado de galáxias na constelação da cabeleira de Berenice, ou Coma Berenice. Então, ele fala... Conforme vimos na seção 3, há no aglomerado de Coma diferenças de velocidades aparentes de ao menos 1.500 a 2.000 km por segundo. Ou seja, entre as galáxias, que são todas membros do aglomerado, tem cerca de 2.000 km por segundo de diferença de velocidades. Em relação a essa enorme dispersão de velocidades, podemos fazer as seguintes considerações. Um, se assumirmos que o sistema de Coma atingiu um equilíbrio dinâmico estacionário, ou seja, ele não está em contração, não está em expansão, não tem uma rotação, então vale o teorema do Virial, onde a energia cinética vai ser menos de um meio da energia potencial, média do sistema. Isso é um teorema que vem de equilíbrio de sistemas em outras áreas da física, que é aplicada nesse contexto para galáxias. Bom, então, ele pensou nisso, e o que ele foi fazer foi computar a massa total do sistema. Calcular a energia potencial, uma coisa importante é computar a massa total do sistema. Então, ele foi fazendo a conta aqui. Cerca de 800 galáxias, com 10 a 9 massas do Sol, então aqui 800, 10 a 9, porque de onde ele tira esse 10 a 9? A luminosidade desses objetos é da ordem de 10 a 9 luminosidade do Sol. Aqui, vezes 2, vezes 10 a 33, é a massa do Sol em gramas, ele chega a uma certa massa aqui, 10 elevado a 40, que está aí 5 gramas. Então, ele aplica o teorema do Virial, que foi descrito no slide anterior, e ele obtém o quanto que deveria ser a dispersão de velocidades das galáxias. nessa massa que ele calculou. E o resultado é uma dispersão de 80 km por segundo. Mas, conforme está dito ali antes, aqui estão os dados que ele tinha para trabalhar. São oito dados, sendo que essa galáxia aqui, ele não tinha certeza se pertencia a como ou não. Então, é 8.500 km por segundo. Isso aqui são as velocidades que se obtém para objetos individuais, para as galáxias, usando aquela questão de efeito doble. 8.500, 7.900, 7.600, 7.000, 6.900, 6.700, 6.600, 5.100, que ele não tem certeza. Então, olha só, entre a maior velocidade e a menor, tem cerca de 2.000 km por segundo. Certo? Então, daí que foi. Então, a dispersão pode ser uma coisa da ordem de, sei lá, um terço dessa diferença. Isso daria alguma coisa de 1.000 km por segundo, ou 800. Isso é uma ordem de grandeza acima do que ele estava estimando que deveria ser, dada a massa que ele inferiu pela luminosidade das galáxias. Bom, então, o paper dele é muito rico, muito interessante. ele aborda todos os problemas que podem existir, tanto teóricos quanto observacionais, e nada seria capaz de explicar uma diferença de um fator 10. Então, baseado nisso, ele enuncia a seguinte frase, que está aqui em alemão, do paper original, e a tradução aqui embaixo. Como resultado, a matéria escura está presente em densidade muito maior do que a matéria luminosa. Ou seja, o que ele está falando aqui, que além das galáxias que nós estamos vendo nessa imagem aqui do aglomerado de coma, existe cerca de 85% da massa total que é necessária para dar uma velocidade aqui, uma dispersão de velocidade de 1.000 km por segundo, ela não emite luz, porque eles não estão vendo. Só a parte que emite luz daria 80 km por segundo. Para chegar no 800.000 km por segundo, precisaria de muito mais massa. E essa massa, não está emitindo luz, é uma matéria escura. Então, essa é a primeira citação do conceito de matéria escura moderno que nós temos na astrofísica atual. Existiram outras hipóteses até na nossa galáxia, mas que se revelaram que não eram necessárias, não era necessária nenhuma matéria escura na nossa galáxia para explicar o movimento das estrelas. Mas é necessário supor que o aglomerado está dominado pela matéria escura para entender a velocidade das galáxias. Bom, o resultado semelhante foi obtido por um aglomerado de Virgo, e isso foi em 1930. E essa questão, ao invés de provocar uma revolução na astrofísica, não. Era uma conclusão que não era bem entendida pelas teorias, então ficou-se no debate, por exemplo, se eram válidos ao teorema do Virial, se de fato os aglomerados eram estruturas estáveis, ou será que... Eu não sei. Então, eu fui informado que travou, então vou voltar nesse slide. Então, o Smith, em 1934, observando as galáxias do aglomerado de Virgem, que é mais próximo que como ainda, chega a uma conclusão semelhante à do Uzwick, mas esse estudo não redunda numa grande revolução na astrofísica, porque muita gente desconfiava desse resultado. Em particular, se era válido aplicar o teorema do Virial, se de fato o aglomerado de galáxias não estava em equilíbrio, ou ele era, por exemplo, uma estrutura transiente, as galáxias evaporariam esse sistema. então, essa questão da matéria escura era só uma alternativa dentre outras possíveis. E esse foi um problema que, digamos, não ocupou muito os astrofísicos ao longo desse, de meados do século XX. Bom, na década de 1970, um outro problema apareceu. a gente começou a ser capaz de fazer espectroscopia com maior resolução espacial e, com isso, foi capaz de mapear a curva de velocidade de galáxias espirais. Galáxia espiral tem rotação. Então, a curva de velocidade é a velocidade de rotação em função da distância ao centro do raro. Então, isso foi feito usando o óptico, então, olhando a curva de rotação das feijões de formação estelar, que emitiam linhas de emissão, e também em rádio, que vai a uma distância maior do centro, então, olhando o gás hidrogênio neutro. Bom, e os estudos indicaram o seguinte, vou botar esse cartum aqui, que é o seguinte, olha, imagina uma galáxia aqui, o que seria esperado para essa curva de rotação? Espera que a velocidade de rotação vai aumentando, conforme você vai se afastando do centro, porque vai tendo mais massa dentro daquele raio. Porém, ao chegar num raio grande o suficiente, que a grande maioria da massa já está ali dentro, ao eu ir para raios maiores, simplesmente estou ficando mais distante, a força da gravidade é mais fraca, então, essa velocidade vai caindo. isso é o que a gente vê, por exemplo, no sistema solar. O sistema solar tem 99 ou até mais da massa no Sol. Então, a gente tem as velocidades de translação dos planos ao redor do Sol vão caindo, Mercúrio é rápido, Vênus é um pouco mais lento, o Terra um pouco mais lento e assim por diante. Então, essa cauda aqui, a gente chama de curva kepleriana, que é prevista pelas leis de Kepler. Isso aqui é válido quando toda a massa, a partir de raios, que incluem toda a massa. Então, você vê a galáxia aqui, a partir desse raio 20, por exemplo, toda a massa está aqui dentro, então, a partir daqui em diante, a gente esperaria essa queda descrita pelas leis de Kepler. Mas o obtido, tanto por estudos óticos, quanto estudos rádio, da linha de 21 centímetros do hidrogênio, mostrava uma figura bem diferente dessa queda kepleriana. Via uma queda leve, ou um platô, ou uma subida leve, mas todos com enorme excesso de velocidade em relação a esse esperado, se toda a massa fosse visível. Então, esse é um outro problema que eventualmente sugeriria a necessidade de ter uma massa extra na galáxia distribuída em raios muito maiores do que onde estão apenas as estrelas. pois bem, nesse meio tempo, na década de 70, 80, houve uma ascensão da cosmologia, e com isso, antes disso, esses problemas que eu narrei eram vistos como dois problemas diferentes, um tinha a ver com o aclomerado de galáxia, outro tinha a ver com galáxias espirais. eventualmente, com a ascensão da cosmologia, muito motivado pela descoberta de quasares muito distantes, se entendeu que poderia existir uma substância cosmológica comum a esses dois sistemas astrofílicos diferentes, que seria a matéria escura, que estão, são nesses dois artigos em que essa unificação aconteceu. A mesma matéria escura explicaria tanto a velocidade de galáxias dentro de aglomerados quanto a rotação de objetos em galáxias espirais. Simplesmente, a grande parte da massa do universo está numa forma que não emite luz, não reflete luz, não absorve luz, é escura. Bom, vamos fazer um parênteses aqui para introduzir o conceito de lentes gravitacionais, só que é algo que está completamente dentro desse tema. por quê? Foi o próprio Fritz Wicke, apenas quatro anos depois daquele paper que ele falava das soluções de coma, ele ainda estava por volta com aquela questão da validade ou não do teorema do virial. Ele não conseguia convencer os colegas dele que o teorema do virial estava correto e ele também, enquanto um cientista íntegro, ele levava em consideração que ele podia estar errado. Simplesmente, o sistema podia, a hipótese do sistema ter equilíbrio podia não ser verdadeira. Então, falando aqui nesse artigo sobre a massa das galáxias e aglomerados de galáxias, que antes eles chamavam de nebula, ele fala que uma alternativa para a medida de massa desses sistemas seria a deflexão da luz por um corpo com massa, que foi previsto por Einstein, que possibilitaria a medida da massa de galáxias aglomerados sem a necessidade de suposições acerca da dinâmica do sistema. Sem a necessidade de a gente usar a hipótese de que o sistema tem equilíbrio. Certo? Então, ele propõe isso em 37. O Einstein mesmo, ele nunca pensou nisso. O Einstein, ele não tinha muito conhecimento astrofísico, ele discutiu o que eu vou falar a seguir, a deflexão da luz de uma estrela pelo Sol, depois ele estudou a questão da deflexão de luz de estrelas por outras estrelas e concluiu que o efeito ia ser inobservável e desistiu disso. Foi o Zwick que pensou nessa questão aplicada para galáxias e aglomerados de galáxias. Bom, da teoria da relatividade, a gente tem o ângulo de deflexão causado por uma fonte maciça. Então, esse ângulo que está aqui, então, aqui nós temos um objeto que está emitindo luz, aqui nós temos uma lente gravitacional formatinho de lente convergente, a luz desse objeto vai vir, chega aqui a uma distância que se dá a lente, sente a força gravitacional, ela muda sua trajetória e vai alcançar o observador aqui nesse ponto S. Nesse ponto I aqui é o seguinte, se não tivesse a lente, esse raio de luz seria visto aqui. Na verdade, desculpa, a gente está falando ao contrário. Aqui é a fonte S e aqui O é o observador. Então, a fonte de luz sai daqui, chega aqui na lente, ela defletica e chega no observador aqui. Então, o observador, ao invés de ver o objeto aqui, a fonte vê aqui no I de imagem. Então, a diferença angular que a gente está olhando no céu, as distâncias são angulares. É esse A chapéu que é dado por essa expressão aqui. bom, provavelmente vocês sabem, mas a deflexão da luz das estrelas pelo Sol em 1919 foi a evidência que convenceu o mundo de que a teoria da relatividade geral estava correta. Então, foi durante o eclipse do Sol, o Sol estava em cima do aglomerado de estrelas das íades. A gente conhece muito bem a distância das estrelas por observações à noite, mas como você pode ver aqui nessa imagem anterior, o efeito da lente gravitacional faz com que a fonte apareça, a imagem, apareça mais longe do centro da imagem do que ela apareceria caso não houvesse o efeito de lentes gravitacionais. Então, isso está mostrado aqui nessa imagem, tá? A posição de fato da estrela e a posição aparente, um pouco mais distante. Isso foi observado durante o dia, porque o Sol tem que estar lá, mas para poder ver as estrelas foi necessário esperar por uma eclipse, tá? Então, aqui está o caminho de eclipse, veja que ele cruza a África, a região do eclipse, e cruza o nosso paizinho, o Brasil. Então, a observação foi feita por duas equipes inglesas, uma na ilha de Príncipe na África e outra na cidade de Sobral, no Ceará. Bom, isso foi observado de fato, exata, muito próximo da predição de Einstein, e isso que deu a fama internacional ao Einstein. O Einstein mesmo, ele não se impressionou porque ele já estava convencido da teoria da relatividade geral por conta da previsão, da explicação, da precessão do periério de Mercúrio. Para ele já estava tudo certo, mas o mundo se convenceu e o Einstein passou a ser um cara famoso, tal como ele é hoje em dia, após essa observação. Bom, então, a partir aqui da geometria, a gente consegue deduzir a equação da lente, coisas assim, então, a partir de observações de objetos, a gente consegue descobrir o M aqui, que é a massa da lente gravitacional. Então, o efeito mais visível de lentes gravitacionais é esse que eu vou mostrar aqui. A luz sai de uma fonte, aqui está passando perto de um aglomerado de galáxias, sofre a deflexão e atinge o observador. Em alguns casos, quando o alinhamento desses sistemas é muito grande, a lente é bastante forte, a luz consegue achar mais de um caminho para alcançar o observador. como nesse exemplo. E isso forma o fenômeno de imagens múltiplas criadas por leites gravitacionais. Então, aqui, dois exemplos. Um, onde a lente é uma galáxia. Esses quatro objetos aqui são quasares distantes, então, são quatro imagens de um quasar. É como se estivesse vendo esse mesmo sistema aqui, só que, além disso, mais outras duas imagens perpendiculares a essa. E o sistema de imagens quíntuplas, na verdade, aqui no aglomerado de galáxias. Então, quando você tem uma configuração dessas, a distância dos objetos entre as imagens vai dar uma medida muito precisa da massa da lente gravitacional. Então, a gente precisa das distâncias e aqui, angulares entre as imagens e os handshifts da lente e da fonte, a partir do qual a gente obtém essas distâncias que aparecem aqui, distância da lente, dd, distância da lente à fonte, distância da fonte, que são importantes porque aparecem aqui na equação da lente. Bom, então, com esse tipo de efeito, a gente consegue medir muito precisamente a massa da lente. Hoje em dia, aqui é um caso chamado anel de Einstein, esse aqui é chamado cruz de Einstein, esse aqui é onde tem um alinhamento quase perfeito entre a lente e a fonte e o observador e a lente ainda é muito circularmente simétrica. Então, a imagem de uma galáxia fica toda esticada aqui, formando quase que um anel perfeito. Bom, a medida desse efeito, acho que a primeira vez que se descobriu um arco gravitacional, por causa dessa figura arqueada aqui, uma fração daquele anel de Einstein, a gente chama de arco gravitacional. Foi em 87, né? Então, aqui eu digo, a medida desse efeito na década de 90, 87 em diante, na verdade, em diversos aglomerados, demonstrou de forma enfática que a massa total dos aglomerados supera por um fator de centenas a massa que emite luz. Ou seja, a conclusão que o Zwick chegou 60 anos antes, baseada no Teorema do Virial, era válida. Então, isso solidificou o paradigma da matéria escura. Mas, bom, qual é a natureza dessa matéria escura? O que seria essa matéria escura? Bom, alguns candidatos aqui, eles têm algumas possibilidades, buracos negros, estrelas de nêutrons, sanãs marrons, muito distantes, a gente não conseguiria ver, planetas, né? Será que esses são candidatos viáveis à matéria escura? Bom, o conjunto desse tipo de objetos, que são objetos astrofísicos, que têm massa, mas são compactos, é esse, Massive Compact Halo Objects. Halo, porque, para explicar a curva de rotação, esses objetos têm que estar no halo das galáxias, inclusive no halo da nossa galáxia. Então, eram os machos, Massive Compact Halo Objects, certo? Então, a pergunta é, será que essa matéria escura é composta por machos? Para saber isso, usou-se esse efeito de lentes gravitacionais, em particular, algo que a gente chama de microlentes, tá? O que são essas microlentes? Bom, a gente tem uma estrela aqui, a gente tem a nossa galáxia, nós estamos aqui, e aqui temos uma estrelinha. Então, a ideia é que, ao redor da nossa galáxia, exista um halo de matéria escura, tá? Ele que vai causar a curva de rotação que a gente observa. Então, se esse halo de matéria escura for formado por objetos compactos, que estão em rotação, eventualmente, um objeto desse aqui vai passar na frente dessa estrelinha. Tá? Nesse momento, esse objeto atua como uma lente gravitacional. E esse efeito seria medido, e a gente poderia computar quantas vezes esse efeito acontece e estimar a quantidade desses marchos do nosso halo. Então, para isso, foram feitas campanhas observacionais, várias campanhas observacionais no fim daquele 90. Então, aqui, por exemplo, uma olhando na direção da nossa galáxia vizinha, a grande nuvem de Magalhães, que é essa galáxia aqui. Então, toda noite eram observados esses campos aqui, ou a cada três, quatro noites eram observados esses campos, e depois voltava a se observar, voltava a se observar, voltava a se observar, para ver se a gente via alguma evidência de um sistema de microlentes. Mas que evidência é essa? Então, esse aqui é um campo típico desse estudo, porque a ideia é observar um campo de alta densidade de estrelas para aumentar a chance do objeto passar na frente e fazer um efeito em lentes gravitacionais. Então, no caso, o evento de microlentes é essa estrelinha que está no meio dessa cruzinha aqui. Então, veja a dificuldade, desse tipo de projeto. Mas o que a gente observa? Bom, então, vamos olhar a parte de cima disso aqui antes. O objeto, vamos imaginar que a gente está se movendo, digamos, tem uma câmera junto do macho, junto da lente. Então, a gente está vendo a estrela de fundo se mexer. Quando, na verdade, quer dizer, do nosso ponto de vista, a gente tem aqui o macho que está no alo em rotação e ele passa na frente da estrela. Então, a gente está deixando a lente parada e a estrela de fundo vai se mexendo nesse objeto verdinho. Esse círculo aqui é o raio de Einstein, dentro do qual os efeitos de lente gravitacional são mais fortes. A gente vê as imagens múltiplas. Então, conforme você vê a fonte passando aqui, você vê a formação de duas imagens. No momento em que ela está mais próxima do centro, você vê que essas imagens são maiores. isso é um efeito que a lente faz, que ela pega raios de luz que iriam para outras direções e joga na direção do observador. Então, no quadro de baixo, a gente vê o efeito disso sobre a luminosidade total da estrela. Ela vem aqui com a luminosidade normal dela, aí ela sobe, tem esse pico, tem uma queda totalmente simétrica e volta até a luminosidade que ela sempre teve. Porque a gente não tem resolução para observar essas imagens múltiplas. A gente só consegue ver o fluxo da estrela, a magnitude dela. Bom, isso pode ser confundido com uma estrela variável, mas tem alguns critérios que ajudam a gente a diferenciar. Então, essa é uma estrela que varia só uma vez, é só um evento, não tem nenhum período, não tem uma repetição. Ele é o mesmo, independente do comprimento de onda que você olhe. A curva de subida é completamente idêntica de descida e por aí vai. Então, foram décadas, muitos anos, na verdade, procurando-se e computando-se esse tipo de evento de microlentes gravitacionais. O resultado que se chegou é que o número de eventos era muito baixo. Então, aqui está um gráfico que mostra aqui a massa do que seria esses machos, aqui entre mil massas solares e 10 elevado a menos 8 e qual é a porcentagem do halo da Via Láctea que poderia ser composta nesse tipo de objeto. E dentro do intervalo razoável aqui, de 10 a menos 6 até uma centena de massas solares, uma fração muito pequena do halo da Via Láctea pode ser composta de machos. Toda a região pintada aqui está excluída de ser uma possibilidade. por isso o nosso conceito é que machos não podem ser matéria escura a alternativa plausível é partículas fundamentais. Então, acredita-se que a matéria escura deve ser algum tipo de partícula fundamental que não interage com a luz, ou seja, não interage com a força eletromagnética, já que a luz é uma manifestação do campo eletromagnético. Bom, tentando entender mais a natureza da matéria escura, que tipo de partícula seria? Uma discussão é se ela é bariônica ou não bariônica. Então, os bárions mais famosos são o próton e o nêutron. São partículas que respondem à força nuclear forte. Será que a matéria escura é um bárion ou não é um bárion? Bom, então, a exclusão dos machos como matéria escura leva consigo uma série de candidatos bariônicos plausíveis, porque vários bários interagem com as ondas eletromagnéticas, então, eles não podem ser alternativas. Bom, mas para saber se é bário ou não, a maneira de se fazer isso é comparar a densidade total de massa do universo que considera a matéria escura e apenas os bárions. Nesse contexto, a cosmologia é fundamental. Então, existem vários métodos, existem dois métodos, em princípio, que nos possibilitam medir quantos bárions existem no universo. Um deles tem a ver com a nucleocítese primordial que ocorre nos três primeiros minutos do universo. ele vai formar os elementos hélio, deutério, hélio 3, lítio, deutério é hidrogênio pesado, e a quantidade desses elementos formados nos primeiros três minutos do universo é proporcional aqui, de alguma maneira, à densidade bariônica. Então, os resultados são todos compatíveis com uma certa densidade bariônica que indica que 4 a 5% da massa do universo está nessa componente. Os bairros também influenciam na radiação cósmica de fundo e os resultados são iguais aos obtidos aqui na núcleocítese primordial, embora sejam até mais precisos, esse 4 a 5%. Aqui é claro, aqui a gente está falando de reações nucleares, tem a ver com a força, reação de fusão nuclear, tem tudo a ver com a força nuclear forte. Bom, e por outro lado tem medidas de densidade do universo que tem a ver com dinâmica que falam da massa gravitacional aumentativa como um todo. A massa bariônica do universo, então assim, colocando em fração da densidade do universo é da ordem de 5%, enquanto que a densidade total de massa que a gente mede é da ordem de 31%. 30, 31, todo o resto é energia escura. Bom, então, tem muito mais massa do que bario. Então, se eu subtrair esse 31 aqui, menos 0,5, o que sobra é não bariônico. E isso é o que a gente associa com a matéria escura. Então, a matéria escura deve ser não bariônica. A matéria escura é partícula fundamental, devido aos estudos de microlentes e outros, e essa partícula não é um bariônico. Bom, isso tudo eu estou supondo que acontece porque eu estou vendo movimentos que são mais rápidos do que eu esperaria. Esses movimentos são causados pela gravitação. Mas será que a gravitação pode estar errada? No caso, a gravitação é a teoria da relatividade geral. Bom, foram sugeridas alternativas, como a teoria de Monde, que é a dinâmica newtoniana modificada, e uma versão relativística disso, que seria o Tevez. São teorias alternativas à gravitação. Então, o que o Monde, que é uma versão mais newtoniana, mais fácil de entender, fala? Que os testes que nós tivemos na gravitação ocorrem em regiões onde a aceleração gravitacional, o G pequeno, é relativamente alto. Por exemplo, na superfície da Terra, no sistema solar. Então, a proposta é que a constante, por exemplo, pegando a lei de Newton, que é aquele G, a constante gravitacional, ela vai variar e vai ser menor em ambientes onde a aceleração gravitacional for menor. então, com isso, o Monde e a versão relativística Tevez conseguem explicar muito bem a curva de rotação de galáxias sem a necessidade da matéria escura. Agora, em aglomerados, essas teorias sempre foram bem mais mal-sucedidas. E tem um sistema em particular, o aglomerado Bala, que foi um golpe forte contra essas teorias. Bom, para explicar o aglomerado Bala, eu preciso falar um pouquinho de aglomerados para vocês. Então, eu já mostrei essa foto aqui para vocês, é um aglomerado de coma, visto no óptico. Quando a gente olha no óptico, a gente está vendo, no óptico, a luz visível, a gente está vendo as estrelas. As estrelas são 3 a 5% da massa total de um aglomerado. É só a pontinha do iceberg visível. Se eu fosse olhar um aglomerado com olhos de raio-x, eu veria que tudo, isso aqui é o mesmo aglomerado, todo o meio aqui entre as galáxias de maneira difusa. Você vê que a emissão é praticamente difusa. Tem duas fontes pontuais que devem ser núcleos ativos de galáxias, mas o resto é todo difuso. É composto por um gás tão quente que emite raio-x via efeito que a gente chama de bremstrálogos. É um gás totalmente ionizado, então os elétrons livres ali são acelerados quando passam na proximidade de um próton e uma carga acelerada emite fóton. No caso da temperatura que a gente tem aí, esse fóton vai estar na casa do raio-x. E esse gás tem 3 a 5 vezes mais massa do que aquilo que a gente mede em estrelas. e tem a matéria escura, supostamente, se você acredita nisso. Mas temos essas duas componentes conhecidas, que é as estrelas luminosas em ótico e o gás luminoso e raio-x e sim ou não, dependendo se a gente acredita nas teorias alternativas ou não, a matéria escura. Bom, aí esse aglomerado Bala foi estudado usando lentes gravitacionais, mas não só aquele efeito tão forte que formam os arcos, mas o efeito que a gente vê quando o alinhamento entre a fonte e a lente e o observador é muito mais fraquinho. Então, seria um caso de lentes gravitacionais fracas. A gente não vai ver imagem múltipla, mas a imagem vai dar uma esticadinha, vai dar uma deformadinha e todas as galáxias vão dar uma deformadinha que é coerente entre si, então a gente vai ter um sinal líquido no final. E a partir desse sinal a gente consegue medir, por exemplo, então quando a gente tem uma sobre a densidade de massa, você vê que as galáxias são esticadinhas tangencialmente, quando você tem um buraco, uma subdensidade, elas ficam esticadinhas radialmente e esses modos aqui não são formados por lentes gravitacionais. Então, quando você vê um conjunto de objetos como esse aqui, você sabe que ali tem massa, então, por exemplo, nessa região aqui, nessa região aqui, nessa região, nessa outra, nessa outra. Então, com isso a gente consegue mapear a distribuição bidimensional de massa, fazer mapas de massa. Então, este é o mapa de massa de um certo aglomerado aqui, usando lentes gravitacionais fracas, tá? É esse rachureado aqui, essa nuvenzinha azul. bom, para o aglomerado bala, então, aqui tem uma imagem ótica, superposta com mapa de massa medido por lentes fracas, que é esse azulzinho aqui e aqui, e a emissão em raio-x, que é essa magenta aqui, esse vermelho claro aqui, meio rosa, que está aqui e aqui, né? O nome aglomerado bala vem por causa desse formato aqui, que é uma onda de choque, né? Então, tem alguma coisa se propagando no meio, mais rápida, que é a velocidade do som, nesse meio, então, forma essa onda de choque aqui, né? Então, o pessoal, quando estuda de polícia, para saber que tipo de bala que fez um tal buraco, eles atiram as balas no meio, e você, tipo, na água, ou até mais denso, e você vê justamente esse formato aparecendo, né? Então, daí vem o nome de aglomerado bala. Então, esse artigo aqui é chamado uma prova empírica direta da existência de matéria escura. Bom, então, claramente, são duas estruturas, uma que está à esquerda aqui, que a gente chama de aglomerado, e uma que está à direita, que é o subaglomerado. O que acontece aqui? Esses objetos, eles colidiram, tá? Ops. Bom, isso aqui é um filme, por alguma razão, ele não está... ele não está... Deixa eu sair do modo de apresentação para ver se eu consigo... aqui. Puxa vida, eu não consigo mostrar, tá? Mas eu vou explicar com palavras, então. Então, num caso normal, um aglomerado, tanto as galáxias, como o raio-x, que vem do gás, como a matéria escura, eles vão estar em uma distribuição mais ou menos esférica. Então, se você for olhar, vai estar um sobre o outro. O que nós temos aqui é que esse subaglomerado, ele caiu na direção do aglomerado e atravessou. Bom, as galáxias, elas são... a distância das estrelas é muito grande, né? Pensa que tem quatro anos-luz entre nós e a estela mais próxima, a alfa-centauri. Então, se a gente tem uma colisão de galáxias, mesmo que galáxias passem uma através da outra, em direção, se passe uma colisão direta, vai ter muito poucas colisões de fato. Vai ser mais um efeito gravitacional, vai ter muito pouca coisa batendo. Então, elas atravessam. O mesmo vale para a matéria escura. A matéria escura também, ela é... ou ela não interage consigo mesmo, ela é muito fracamente interativa. Ela só interage via... via... efeitos gravitacionais. Já o gás em vermelho, ele vai sofrer forças eletromagnéticas, né? Pressão de arraste ou outras coisas. Pressão de arraste é aquele efeito que você está andando de bicicleta, você está acelerando e você sente o vento na sua cara. Embora não exista vento. é porque você movimentando esse meio denso com uma certa velocidade, então parece que esse meio está vindo na sua direção. Então, o que acontece é que as galáxias e a matéria escura andam um certo caminho e o gás fica para trás. Então, essa componente aqui está indo nessa direção, essa outra componente está indo naquela direção. Então, o que a gente tem aqui é isso, uma separação entre as galáxias e o raio-x. Se não existe a matéria escura, como tem muito mais massa na componente gasosa, a massa deveria acompanhar o raio-x aqui. Mas o que a gente vê é que a massa medida aqui por leis gravitacionais acompanha as galáxias. O que quer dizer isso? Que, muito provavelmente, o que a gente está mapeando aqui é a distribuição da matéria escura, que tem um comportamento muito parecido com o das galáxias em uma colisão como essa. E essa é uma evidência muito forte da existência da matéria escura, portanto, negando as teorias de gravitação alternativas. Claro que sempre não é uma negativa definitiva, porque sempre é possível pensar em mecanismos, mas esses mecanismos, eles, de certo modo, tornam essa teoria menos atraente, porque muito parte da atração dela era explicar as curvas de rotação de galáxias de maneira mais simples. Para explicar esse tipo de fenômeno, precisa enfiar muita coisa nesse modelo, ela deixa de ser uma alternativa boa. Então, perdeu muita popularidade esse tipo de teoria após essa questão do aglomera do barro. Então, o que eu posso afirmar é que o paradigma dominante na comunidade é que a matéria escura sim existe, e que, em princípio, a teoria da relatividade geral é uma boa descrição da gravitação nesse tipo de ambiente também. E mais uma questão que a gente pode ver para a matéria escura é se ela é quente ou fria. O que quer dizer isso? Matéria escura quente é uma que as partículas se movem com velocidades próximas à da luz, o que a gente chama de relativística. Para que isso aconteça nas temperaturas do universo, elas têm que ser muito levinhas. Então, um candidato seria neutrinos massivos, mas com massas muito baixas. Bom, esse tipo de matéria escura vai influenciar a formação das grandes estruturas do universo. Mas a matéria escura tem grande influência nisso aí, porque ela é a maioria da massa gravitacional do universo. De que maneira? Se a matéria escura é quente, nós temos uma região de maior densidade, se ela tem uma semente do universo de uma região densa. Se as partículas de matéria escura, que é a maioria da massa, está andando a velocidade da luz, elas escapam nessa região. Elas escapam e com isso, aquela região que é mais densa acaba baixando de densidade e ficando homogênea com o meio ao seu redor. Numa região que tem mais densidade que o meio, é mais provável que uma partícula saia do que uma partícula entre. Então, esse efeito oi, gente. Só um segundinho aqui. Tivemos um probleminha técnico, mas já vai ser resolvido. Daqui a pouquinho o professor está voltando. Enquanto isso, aproveitem. Ele já falou de muitos assuntos. Vão colocando perguntas no chat que a gente está salvando todas. Tá bom? Vão aproveitando e enchendo porque, ixi, eu falo que agora é a hora que quem vai saber responder tudo são eles. Né, Thaís? Exatamente. É isso aí, pessoal. Já surgiram algumas perguntas aí no chat do YouTube, mas continuem. Eu acho que é bem legal poder ver quando junta tudo que a gente viu ao longo dessas últimas semanas e ver qual é a finalidade de cada de cada uma das coisas, né, das lentes gravitacionais. Quão importante estudar cada uma delas, né, para chegar nas teorias que a gente tem. Então, para quem ainda ficou alguma dúvida, alguma questão, coloca no chat que a gente vai mandar para o professor, tá bom? E uma coisa muito legal que a gente já tinha começado a mencionar com o grupo PTG, isso foi de teorias, digamos, paralelas que entram para explicar alguns buracos, algumas coisas que a gente ainda não entende. Então, mandem perguntas que ele vai conseguir responder melhor do que a gente durante as nossas monitorias. E o que que vocês acharam sobre os tipos de matéria escura? E aí, vocês já suspeitavam que existiam tantas teorias assim? Então, agora é só vamos dar um tempinho para ver se o professor entra, né? Mas, enquanto isso, se quiserem mandar perguntas, até a gente responde aqui, no que a gente conseguir. E aí, de repente, a gente uma boa pena. E aí, eu vou�ar aqui, e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Então, se a matéria escura é quente, ela é formada por partículas que se movem em velocidades próximas à da luz. Então, se essas partículas estão numa região densa, que, por exemplo, seria a semente daquilo que formaria uma estrutura no futuro do universo, a matéria escura, por ser tão rápida, ela escaparia dessa região. E se você tem uma região que é mais densa dentro de regiões menos densas, o mais provável, se você está na região densa, que saiam mais partículas do que entrem, vindas das regiões menos densas. Então, esse efeito faz com que a densidade do universo se suavize, certo? Então, a gente teria formação de aglomerados e galáxias. Então, se elas estão numa região ali de alta densidade, elas vão ficar presas naquela região, por conta da gravitação excessiva ali, né? Então, com isso, o esquema de formação se inverte. A gente tem primeiro galáxia anã se formando, depois galáxias, tamanho da galáxia, depois aglomerados, depois, no momento atual, estarem se formando superaglomerados. Então, aqui você vê que a estrutura em grande escala, ela é muito mais inomogênea, tem muito mais filamentos, muito mais substruturas. E aqui a região do aglomerado, que na matéria escura tem pouquíssimas substruturas, na matéria escura fria tem muitas substruturas. Então, comparando essas previsões teóricas com os dados, a gente consegue ter um bom diagnóstico se a matéria escura é relativística ou quente, ou se ela não é relativística ou fria. Então, aqui são dados da estrutura em grande escala do universo. Aqui no raio, são as velocidades, que usando a lei de Hubble, são proporcionais à distância, e aqui é uma coordenada, ascensão reta no céu, distribuição no céu. Então, isso aqui são dados reais, de levantamentos, isso aqui são simulações numéricas, que supõem a matéria escura fria. Ainda que as coisas não sejam idênticas, as propriedades estatísticas de simulação e dados são muito parecidas. E isso valida o fato de a gente viver num universo dominado por matéria escura fria. Bom, mas se a gente está imerso nessa matéria escura, ela tem que existir aqui, próxima da Terra. Então, o passo lógico é tentar detectar essa matéria escura aqui em experimentos na Terra. Bom, a ideia disso seria detectar a colisão de uma partícula na matéria escura com um núcleo atômico. Esse núcleo atômico dentro de um tanque de alguma substância, que nesse caso aqui que eu estou mostrando, germânio, ele ia sofrer um recuo, né, e dentro desse meio ele ia provocar fônus que seriam detectados. Mas como é que a partícula de matéria escura interagiria com o núcleo atômico? Eu já falei que a partícula de matéria escura interage gravitacionalmente, né, assim que ela foi descoberta. Mas isso não é uma interação gravitacional, a massa dessas coisas é minúscula, então a interação gravitacional é totalmente desprezível. Já falei que ela não interage, não interage com a força eletromagnética, porque ela é escura, né? Já falei que ela não interage com a força nuclear forte, porque é não bariônica. Ela apareceria ali na núcleo do município mundial, apareceria em outros lugares. A quarta força da natureza que sobra é a força nuclear fraca. Eu não tenho nenhuma razão para imaginar que essa partícula da matéria escura não sinta a força nuclear fraca. Então eu posso supor que existe uma interação nuclear fraca entre o núcleo e a partícula de matéria escura. E aí causaria esse efeito que eu estou vendo. Mas como saber que é uma partícula de matéria escura e não qualquer outra partícula que nós temos aí, temos de monte, né, do vento solar, de várias outras fontes? É que se for matéria escura, a gente espera uma modulação, tá? Então nós temos a curva de rotação da galáxia e a matéria escura também está rodando ali junto, tá? E nós temos o Sol ali andando junto com as outras estrelas da Via Láctea e temos a Terra rodando ao redor do Sol. Então em alguns momentos a Terra está indo na direção do movimento de rotação, depois perpendicular, depois na direção contrária, depois na direção perpendicular de novo e assim por diante. Então supondo que tem, digamos, é como se fosse um rio, tá? Em algum momento a gente está andando no rio, a gente está andando na direção da corrente, outros perpendiculares, nós na direção contrária. Isso muda a quantidade de água que nos atinge, né? Então esse movimento da Terra ao redor do Sol ia provocar uma modulação dessas colisões, né? Ia ter máximos e mínimos, né? Se for de fato matéria escura, né? Bom, nenhum experimento em Terra até hoje detectou isso com exceção de um, que é o Dama Libra, que já detecta essa modulação há mais de 20 anos, tá? Só que esse resultado é muito contestado porque nenhum outro, porque é o único ninguém mais que consegue reproduzir, e atualmente se consideram tanques iguaizinhos ao Dama Libra que tampouco conseguem detectar o mesmo efeito, tá? Então o que a gente pode dizer é que na média a detecção de matéria escura na Terra ainda é um desafio, né? Note que é possível que a matéria escura não sinta a força nuclear fraca também, não interaja através dessa força. Então pode existir a matéria escura e ainda assim todos os experimentos em Terra falharem, tá? Pode ser um negócio chamado gravitino, que só interage por gravitação e mais nada. Mas, bom, esses laboratórios continuam sendo construídos e aprimorados na esperança que a gente consiga detectar esse tipo de objeto. Outra forma é ser a detecção indireta. Se a gente supuser que a matéria escura interage consigo mesma e pode se aniquilar, ela poderia gerar raios gamas, neutrinos, raios cósmicos, em regiões de alta densidade de matéria escura. Então poderia ser até no interior do Sol, de estrelas ou do núcleo da galáxia, regiões de alta densidade de objetos. Isso ainda não estaria no nosso posto de detecção. É um projeto que está sendo feito agora. E outra última seria a produção de matéria escura em aceleradores de partículas. Em alguma reação que aconteceria lá, a gente esperaria alguma coisa como aconteceu com o neutrino. Você faz a soma dos momentos das partículas todas, vê que está faltando alguma coisa, e provavelmente alguma parte do momento sai numa outra partícula que você não está vendo. Então, se espera conseguir alguma coisa assim, até hoje não conseguimos ainda. Então, até o momento, todas as evidências da existência de matéria escura são de origem astrofísica. Bom, existem outras questões em aberto a respeito da natureza da matéria escura. Por exemplo, o paradigma da matéria escura fria acaba gerando mais subestruturas em pequenas escalas, por exemplo, no grupo local de galáxias, entre Via Láctea e Andrômeda, devia ter milhares de galáxias anãs pequenininhas, a gente só tem umas dezenas. A matéria escura pode ser autointeragente ou pode não ser. Como ela se distribui nas galáxias, nos aglomerados, ainda é uma questão interessante, que estão sendo abordadas pelos estudos atuais. Então, eu vou encerrar por aqui, e aqui tem mais ou menos um sumário do que a gente viu hoje sobre matéria escura. Tá bom? Muito obrigado, e eu vou aceitar as perguntas agora. Boa tarde, professor Cipriano. Muito obrigada por essa palestra muito legal. Acho que o pessoal conseguiu ver bastante aplicação de algumas coisas que nós vimos ao longo do curso, com coisas que estão sendo feitas recentemente. Acho que todo mundo aqui está muito contente com a palestra. E como não temos muito tempo, então eu vou passar direto para as perguntas. Algumas já foram respondidas durante a própria live, como a pergunta da Letícia. Então, eu vou para a pergunta do Clayton da Silva Santos, que ele pergunta, existe algum estudo para explicar a matéria escura através de gravidade quântica, entre parênteses, de lábito, mas um modelo sem a presença de massa, ou seja, sem gravidade, sem massa, poderia ser possível? Eu não sei se eu entendi perfeitamente a segunda parte da questão. A primeira parte é o seguinte, infelizmente nós não temos uma teoria desenvolvida de gravitação quântica. A teoria da relatividade, onde a noção de força até desaparece, a gravitação é quase que uma força inercial, ela é totalmente diferente das demais três forças que a gente tem e que explica bem para a teoria quântica. Então, tem os carregadores da interação, etc. Não existe ainda uma teoria que consiga aconselhar as duas coisas. Então, também não existe uma explicação para a matéria escura a partir dessa teoria, tá? E eu não entendi a parte da segunda parte da questão sobre a gravitação sem matéria, isso realmente eu não entendi. Se puder explicar melhor, eu posso tentar responder. Pelo que eu entendi, ele pergunta se tem um modelo em que haja gravidade sem uma massa extra, né? Não. Na verdade, gravitação e matéria são quase sinônimos. Maravilha. Bom, então vamos para a próxima pergunta da Letícia Frigo Lima. Uma lente gravitacional pode ser considerada uma interação entre matéria e luz, mas de natureza não eletromagnética? Se sim, a matéria escura não poderia interagir com a luz da mesma forma? Então, você tem que entender, no contexto de relatividade geral, a massa, ela provoca uma distorção da geometria localmente na geometria do espaço-tempo, tá? E em relatividade geral também, a luz sempre procura, digamos assim, o menor caminho, que a gente chama de geodésica, tá? Então, se você está numa folha, o menor caminho entre... Por exemplo, se você está olhando o mapa mundi, você precisa desenhar o menor caminho entre... Uma coisa que eu já vi, assim, Nova York e Tóquio. Você faz uma linha reta, assim, no mapa. Agora, quando você vê a trajetória que um avião mesmo faz, é uma curva, assim, porque o menor caminho passa ali perto do... O menor caminho, de fato, na vida real, numa terra curva, passa perto do Polo Norte ali. Então, o que é o menor caminho entre dois pontos vai variar com a geometria local ali. Então, o que está acontecendo é a lente gravitacional altera as propriedades do espaço-tempo, altera localmente a geometria e, com isso, altera o caminho da luz, tá? E aí não importa se a matéria é bariônica, não bariônica, escura, luminosa, tá? O que importa é só a quantidade de matéria, a gravitação que ela está gerando ali, a distorção no espaço-tempo ali. Então, talvez a resposta seja gravitacionalmente, a interação é de natureza gravitacional e não de natureza eletromagnética. Maravilha. Obrigada, professor. Tem mais três perguntinhas. Vamos lá. Uma de natureza mais filosófica, do Isaías Marcos, que ele pergunta o que é o espaço-tempo. Pergunta para o Sturani, depois que eu já vi que ele entrou aí. O espaço-tempo é uma descrição que vem da nossa realidade, das três coordenadas espaciais e uma coordenada temporal, que quando você vai pensar numa teoria de gravitação que respeite, por exemplo, a invariança da velocidade da luz e outros problemas que surgiram depois que Newton formulou sua teoria, questões da eletromagnética, você precisa entender que o tempo não flui de maneira independente da física. Então, o tempo vai depender da velocidade, o tempo vai depender da massa. Então, no contexto da relatividade geral, o fluxo do tempo tem que ser considerado, o fluxo do tempo tem que ser considerado entre os processos físicos. Então, se usa essa noção de espaço-tempo, que são as três coordenadas físicas, para cima e para baixo, para esquerda e para direita, para frente e para trás, e mais a coordenada temporal. E para tornar o sistema homogêneo, a gente geralmente multiplica o tempo pela velocidade da luz para colocar tudo em unidades de distância. Eu sei que não explica, mas é porque realmente precisa de um curso para isso. Siga adiante, Thaís. Estela, Thaís, alguém? Certo. Bom, para existir uma partícula nova... Oi? Vocês estão me ouvindo? Tá. Certo. Bom, vamos lá. Novamente, a pergunta do André Meirelles. Poderia existir uma partícula nova para poder explicar a matéria escura? Ah, sim. As partículas previstas pelo modelo padrão, nenhuma tem todas as características que eu expliquei aqui. Então, existiria uma necessidade, sim, de um modelo padrão estendido ou alguma física nova para surgir uma partícula que tenha todas as características que eu falei aqui. Ótimo. Bom, e a última pergunta do Cleiton. O professor falou que os bairros não explicam a matéria escura. Isso inclui os mesmos? Eles não teriam... Os mesmos não teriam nem a massa necessária para isso, tá? Não é uma alternativa viável, tampouco. Ah, maravilha. Ótimo. Bom, com isso encerramos as... Ah, não. Eu tenho uma pergunta, professor. Tenho uma pergunta daqui. Professor, o senhor estava explicando sobre a parte da gravidade modificada e como ela não se estendia muito bem para os aglomerados. Teria a possibilidade de haver um limite em que ela é válida e ela entrar como uma extensão da teoria que a gente já conhece? Ela é válida para algumas regiões, assim como a teoria clássica é válida para alguns limites? Essas teorias seriam válidas porque ela ainda está em estudo. Existem grupos que estudam gravidade modificada, né? Sim. Não, a ideia seria justamente essa. Desde o começo foi. Porque, afinal de contas, nós temos experimentos que determinam a validade da gravitação, que são muito fortes, mas aqui dentro do sistema solar, né? Então, esse seria o regime de alta aceleração gravitacional. Aqui é a visência do Sol, etc. Então, a ideia do monde da gravitação newtoniana modificada, da dinâmica newtoniana modificada, seria que em regiões onde a aceleração gravitacional fosse menor, a constante gravitacional fosse menor também. Fosse maior, perdão. Então, isso explicaria a diferença entre observação e previsão teórica, tá? Sem a necessidade da inclusão da matéria escura como um parâmetro extra ali. Só que nos aglomerados, isso nunca deu muito certo, porque os aglomerados estão no regime, especialmente a região central de aglomerados, está no regime parecido com o do sistema solar, de aceleração alta. E, ainda assim, temos uma necessidade enorme de matéria escura. Então, quando você trabalha com curvas de rotação de galáxias, parece muito atraente a gravitação newtoniana modificada, mas quem trabalha com aglomerados não sente tanto essa necessidade, porque ela não se encaixaria bem. Ela não reproduz bem. Muito obrigada. Eu já vou pegar o gancho aqui e agradecer pela palestra, professor. Muito obrigada. Foi muito legal. Só teve elogios no chat do YouTube, depois o senhor dá uma olhadinha. Obrigada, gratidão mesmo. Eu que agradeço o convite. E se você puder passar o link do YouTube de novo aqui no chat, eu caí, então eu perdi os links anteriores. Tá bom? Eu agradeço a paciência do público comigo. Claro. O link já está aqui no chat, professor. Tá bom. Muito obrigado, então. Tchau, tchau. E boa nova palestra aí. Pergunta para o Sturani sobre espaço-tempo, que ele vai explicar melhor que eu. Professor Sturani, já está na sua lista de perguntas essa. Vai ser a primeira. Muito obrigada. Sinta-se à vontade para permanecer. Fique em paz. Então, deixa eu já introduzir. Bem-vindo, professor Ricardo. Professor Ricardo, está ouvindo a gente? Tom. Olá, seja muito bem-vindo. A gente agradece muito a sua presença aqui hoje. Eu vou introduzir o professor Sturani para a gente. Ele possui mestrado pela Universidade de Pisa, doutorado em Física pela Escola Normale Superior de Pisa. Tem experiência na área de Física, com ênfase em ondas gravitacionais, que é o tema da nossa palestra de hoje. Ele fez pós-doc na Universidade de Helsinki, na Finlândia, na Universidade de Genebra, na Suíça, e de Urbino, na Itália. Ocupou o cargo de jovem pesquisador com bolsa FAPESP, no IFT, na Unesp, e no ICTP, em São Paulo. Ingressou na colaboração laica, o Virgo, em 2008, e ainda é um membro ativo da colaboração. O professor Sturani, desde 2016, é professor titular do Instituto Internacional de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN, localizado em Natal. A gente está muito feliz de ter o senhor aqui hoje. Obrigada pelo convite. Avise de novo que os professores no YouTube mandem perguntas durante a live. Vai ser muito bom para responder. Muito obrigada, professor. A palavra é toda sua. Beleza, eu agradeço pelo convite. E as perguntas, me podem interromper? Não preciso esperar o final da palestra, né? Porque depois muda o assunto, a pergunta é para... Antes, então, é melhor fazer as perguntas logo. Perfeito. Agora. Estou... Deixa eu ver se está certo. Está vendo tudo a página? Está cheia? Estamos sim. Beleza. Faltam alguns minutos a quatro e meia. Posso já começar ou vamos esperar o horário certo? Fica à vontade para começar, professor. Não tem problema. Ah, então, eu já estou aqui, então. Só um segundo. Beleza. Então, ondas gravitacionais é o assunto dos últimos anos, né? Tiveram também um prêmio Nobel quatro anos atrás. Sim, quatro anos atrás, dado pela pesquisa em mundos gravitacionais. É o assunto dos últimos anos na astronomia porque é algo completamente novo. Trouxe um monte de novos dados, novas observações que estão sendo esperadas, mas ninguém poderia ter certo até as observações ter feitas. Exatamente. Mas vamos pular de uns 100 anos atrás. Bom, vamos dizer algumas coisas para introduzir o assunto das ondas gravitacionais. Primeiro. Então, não vou dizer aqui o que é o espaço-tempo, porque a pergunta é muito difícil. Em geral, na física, você não pergunta... Quer dizer, todas as perguntas são lícitas, né? Você pode perguntar qualquer coisa. Talvez as respostas não são boas, mas as perguntas são todas boas. Em geral, o foco dos pesquisadores na física não é tanto entender o que são as coisas, mas como se comportam, como interagem com o experimento, com as observações, e o que podemos aprender sobre elas. Quanto mais o conhecimento é aprofundado, tanto mais podemos chegar a saber o que são as coisas. Mas saber o que são as coisas, geralmente, é sempre muito difícil na física. Você aprende alguns aspectos particulares do que você estuda. Por exemplo, no caso das ondas gravitacionais, foi um caso especial, porque tiveram uma caracterização completa, podemos dizer o que são as ondas gravitacionais, bem antes de detectá-las. Então, logo como foi concebida a teoria da Relatividade Geral, já dava para descrever as ondas gravitacionais. O problema é que demorou uns 100 anos para efetivamente ver elas, observá-las. Então, já desde o começo da Relatividade Geral, depois eu vou falar um pouco da história, mas já se podia dizer que, teoricamente, eram bem definidas as ondas gravitacionais. E são oscilações do espaço-tempo. Então, como falou o professor Cipriano antes, o espaço-tempo não é um contenedor onde você joga a matéria. Não é que a matéria fica sentada dentro do espaço-tempo. É que a matéria, o espaço-tempo, é como um teatro, onde os atores que são a matéria atuam, mas um teatro feito de bolacha. Então, esse teatro, esse estágio, reage à presença da matéria. Então, não é um contenedor rígido, mas é algo que interage com a matéria, ele fala para a matéria como se mexer, e o mexer da matéria gera modificações dessa bolacha. Em particular, quando a deformação dessa bolacha é rígida, isso dá origem à força gravitacional, como a força gravitacional que me deixa aqui sentada na cadeira. E quando essas deformações oscilam no tempo, então, eles se chamam de ondas gravitacionais, porque essas oscilações propagam com o desagrado da luz, ou podemos dizer que a luz propaga com a mesma velocidade que as ondas gravitacionais, e tiram energia. E isso é a mesma coisa que acontece quando você joga uma pedra no lago, não? A pedra no lago gera ondas, as ondas se propagam de um ponto onde a pedra atingiu a superfície da água, e se propagam com uma certa velocidade em todas as direções. Aqui, com a diferença que o espaço-tempo não é ligado a nenhuma matéria em particular. Existe sem ligação, alguma matéria. É preciso que esteja uma matéria no espaço-tempo para criar essa interação, porque a matéria gera deformações do espaço-tempo, porque o espaço-tempo fala para a matéria em que direção se mexer. Mas, essas oscilações do espaço-tempo mesmo propagam com a velocidade da luz, são transversas, como as ondas eletromagnéticas, então, as oscilações são perpendiculares à direção de propagação. Então, como falei, não são associadas a nenhum meio, e, em particular, as ondas gravitacionais que temos detectadas são geradas para a matéria acelerada. Então, se você tem um objeto parado, ele não gera uma curvatura do espaço-tempo, ele não é uma deformação dessa bolacha, mas a deformação é estática, então não é uma onda. Mas, se você pega um objeto e começa a mexer, isso gera oscilações. Em astrofísica, um objeto sozinho não pode mexer, porque não conservaria um momento linear. Então, dois objetos podem mexer um em direção oposta ao outro, então, isso conserva um momento linear e isso já é, ao mesmo tempo, ondas gravitacionais. E a diferença crucial das ondas eletromagnéticas, eles são, têm uma interação muito fraca. A gravitação tem uma interação muito mais fraca que as ondas eletromagnéticas. O fato que a gente percebe macroscopicamente a gravidade como a força principal na Terra é simplesmente porque toda a matéria tem o mesmo sinal para a tração gravitacional. Então, toda a matéria que está na Terra se junta a dar um efeito coerente da tração gravitacional. A matéria que faz a Terra, por exemplo, é também carregada, tem prótulos elétrons, mas essa carga se cancela de um jeito muito, muito bom. Se cancela exatamente para dar uma carga elétrica zero. Ao contrário, a massa só pode ser positiva então toda a massa concentrada num planeta, numa estrela dá um efeito acumulativo que é em marco zooscópico e é importante. A interação eletromagnética é tão forte que tendo a carga de dois sinais nunca você acha fora do laboratório uma carga sozinha. Sempre uma carga tem uma interação tão forte que ela acaba sempre atirando uma carga oposta para zerar a carga total. Então, a interação gravitacional apesar de ser macroscopicamente a mais importante é uma interação muito fraca. Ela é percebida macroscopicamente só quando tem uma superposição corrente de um monte de matéria como na Terra como no Sol. Interação muito fraca. Isso é bom porque apesar das ondas gravitacionais serem emitidas muito longe da Terra serem emitidas fora das nossas galáxias elas podem chegar até nós praticamente do mesmo jeito que elas são emitidas. Do jeito que elas são emitidas elas chegam até nós sem mudarem nada a parte pelo rest do que eu vou falar depois. Então, isso é muito bom. O que você recebe é a impressão digital da fonte porque não interage com nada no meio então carrega a informação só da fonte não do meio de onde passou. Então, isso é um ponto bom mas ao mesmo tempo um ponto difícil porque sem uma interação muito fraca com qualquer matéria que eles interagem eles vão ter interação muito fraca também com o observatório que está aqui na Terra. Então, vai precisar de um observatório muito sofisticado para detectar essas ondas gravitacionais. Agora, para explicar um pouco melhor o que são as ondas e vou propor esses três minutos de PHD Comics. Deixa um segundo vou abrir a outra tela para explicar melhor o que são as ondas gravitacionais. Isso. Vamos ver. o que é a gravitacional a wave? É um riqueza na fabrica de espaço e de tempo. Imagine que espaço é um grande sheet de arroz. Things que tem mass causam a arroz que a arroz é como um bowling ball no trampolim. O mais massa, o mais que o espaço se torna e distorna por gravidade. Por exemplo, a razão a Terra vai ao redor é que o arroz é que o arroz é muito grande, causando um grande distorção de espaço e se torna se torna em uma direção em uma direção em um grande distorção você vai encontrar você vai em uma direção em uma circlação. É isso que é o arroz não é uma força de forma a torna de espaço é só a bending de espaço. Gravitational waves são produzido quando massas accelerate changing a distorção de espaço de espaço. Tudo com mass e ou energia pode fazer gravitacional waves. Se você e eu começasse a dança a se der de mas um pouco mais raíga. Agora, o caráLYo é muito forte na escala de outros outros forços do universo, e você precisa de algo muito, muito, muito forte, movendo muito rápido para fazer uma maior rirpola que podemos detectar. Como você pode observar uma rirpola em espaço? Se o espaço entre você e eu estám lá, se o espaço entre vocês e nós estragem ou comprá-lo, se nãoかurem o espaço entre nós levadas à madeira feita. Por exemplo, usando esmeralda rota. Porque essas marcas também se entregar mais longe. Mas há um relativo que não está entregando, um que usamos usando a luz luz de luz. Se o espaço entre dois pontos se estressa, então a luz vai precisar de um ponto para o outro. E se o espaço se estressa, a luz vai precisar de um ponto mais tempo para o dois pontos. Essa é a parte do LIGO experimento. É tem quatro quilômetros longas, e usa lasers para mesura a distância entre os dois pontos. Quando um gravitacional vem, ela se estressa em uma direção e se espreche em outra direção. Por mesurar a interferência das lasers as elas se estressa entre os dois pontos, os cientistas podem mesurar muito precisamente se o espaço entre as estressas ou compresses. E a precisão necessária é incrível. Para detectar um gravitacional, você precisa saber quando algo muda em length de um pouco de partes em 10²³. É como se dizer que um stick de um sexto milho de metros tem um 5 milho de metros. O efecto de um gravitacional é tão minúscula e simplesmente confundido com a random noise, você precisa de uma boa data análise técnica. Os cientistas tentam identificar os padrões de gravitáculos de gravitáculos comparando os wiggles que eles mesmeram em experimentos com os wiggles que eles expectam de gravitáculos de gravitáculos. É como tentar identificar uma música sendo hummed em uma noite. Uma, muito, muito noite. Imagina o seu tempo todo, você tinha sido deaf até um dia que o seu ouvido foi restaurado. Você seria capaz de explorar o universo em uma nova maneira. É por isso que detectando gravitáculos de gravitáculos é tão significativo. É uma forma completamente nova de estudar o universo. Uma vez que há uma nova maneira de investigar o universo, nós descobrimos coisas que não esperamos. É realmente sobre procurar coisas que não esperamos. É realmente sobre procurar coisas que não existiam, examinando o extremo edifício do nosso conhecimento de physics, e testando o nosso teorias sobre como o universo funciona. E a relação do nosso mapa é um trabalho analista. É um trabalho analista. Boa tarde, professor Estoroni. Eu vou aproveitar então, que acabou o vídeo, para fazer uma pergunta que já surgiu no chat. Tudo bem? Opa. Desculpe. Uma pergunta da Letícia Professor, pode-se pensar em fenômenos ondulatórios conhecidos em outros tipos de onda Tais como interferências ou ondas estacionárias, também para as ondas gravitacionais? Sim, absolutamente, estacionais são típicos de qualquer tipo de onda Mas tem uma diferença crucial, que nossos detectores de ondas eletromagnéticas Geralmente detectam a intensidade da onda Nosso olho, por exemplo, não percebe o campo eletromagnético em si Mas percebe o quadrado do campo, mediado no tempo, a intensidade Ao contrário disso, os detectores de ondas gravitacionais, do que eu vou falar daqui a pouco Ele detecta a intensidade mesma Então, sim, em princípio, se tivessem várias ondas presentes no mesmo momento no detector Tem um padrão de interferência e tudo mais O problema é que você não consegue gerar no laboratório ondas gravitacionais Exatamente pela mesma razão, porque eles são muito difíceis a detectar Porque ele interage muito pouco com a matéria Então, eles são só produzidos por eventos catastróficos astrofísicos Você não consegue gerar no laboratório Então, não é que pode gerar uma onda Uma onda com a fase exatamente correlata Para criar uma onda estacionária, etc Você tem que ficar lá, esperar o que o cosmo envia Então, nunca duas ondas vão ser arrumadas para dar um padrão de onda estacionária Ou outra coisa Pode ter interferência no caso que chegue em duas ondas separadas no mesmo instante Sim, isso raramente vai acontecer Muito obrigada, professor Então, vou... Sim, está vendo a apresentação, né? Sim, sim, beleza Então, aqui estou na página 4 da apresentação E vamos voltar um pouco na história Vamos recomeçar do começo Vamos recomeçar do... Quando Einstein publicou o artigo fundamental Onde apresentou a realidade geral Isso foi verdadeiramente um trabalho dele No sentido que ele utilizou ferramentas matemáticas que existiam na época Mas ninguém, ninguém na física tinha pensado de usar Para descrever um fenômeno físico Então, aqui foi verdadeiramente a grandeza de Einstein Talvez se ele não tivesse proposto isso Diria, não sei, 5, 10 anos Outras pessoas teriam pensado a usar essas ferramentas para a física Mas não tinha nenhuma indicação Não foi comum, por exemplo, para a mecânica quântica Não tinha evidências desde décadas Que a mecânica clássica não podia descrever os átomos E todo mundo estava se esforçando para dar uma teoria que pudesse explicar E finalmente, no 1905, Planck veio com a ideia da constante de Planck Mas, pela realidade geral, não A gravidade funcionava muito bem Tinha algumas pequenas... Algumas pequenas inconsistências, não? O período... O processado período de Mercúrio Mas ninguém pensava que fosse necessária uma nova teoria Talvez alguns pequenos ajustes Então, foi verdadeiramente uma invenção Que trouxe um monte de novidades para a física Então, em 1915, exatamente por isso, para ser uma novidade inesperada Que não era precisada para as observações A comunidade científica demorou, demorou bastante para aceitar Em particular, a consequência das ondas gravitacionais O fato de que as ondas gravitacionais são uma consequência inevitável Da natureza geral Demorou um pouco também para ser aceitada O Bayer e o Eddington demonstraram que exatamente existiam Essas ondas que se propagam com a velocidade da luz Só alguns anos depois O mesmo Einstein não acreditou isso logo no começo Ele tentou publicar um artigo no 1936 No qual negava a existência das ondas gravitacionais Negava que eles fossem uma consequência da teoria dele mesmo Ele, tem um anécdoto engraçado Ele enviou o artigo para um jornal E o jornal enviou para um referee Cosa que hoje é normal Mas na época não era normal E sobretudo para um cara como Einstein Que já era um prêmio Nobel no 1936 Ele ficou chateado que o artigo dele fosse enviado para um referee Tem uma carta, ele escreve para a editor da revista E enviei o artigo para ser publicado Não para ser conferido para outro físico Mas efetivamente tinha um erro nessa derivação da não existência dos ondas gravitacionais Ele mesmo reparou o erro independente do Robertson Que depois se apurou, era o referee E no final Ele conseguiu publicar o artigo Não com Rosen, que é o colabora original Mas com Infeld Que é um novo colaborador dele E no artigo publicado não tem traço de ser Mas isso é só para dizer que mesmo 20 anos depois da publicação da revista geral O mesmo Einstein tinha dúvidas Sobre a existência das ondas gravitacionais Como consequência da teoria dele Nos anos 20 se falava que tinha Basicamente três pessoas que entendiam a revista geral O Einstein, o Weide e o Eddington O Eddington era o grande propositor O grande apoiador da teoria da revista geral E se você olha essas datas Isso não era trivial, não? Porque estamos entre duas guerras mundiais O Eddington era inglês O Einstein alemão Então que o Eddington inglês Apoiasse a revista geral Proposta para um alemão Que estava derrubando a teoria de Newton Que era inglês Isso não era muito bem aceito na comunidade científica inglês Inclusive para incrementar os conflitos ideológicos Então o fato que o Einstein era judeu Então os alemãos também não gostavam do Einstein Durante o nazismo Mas finalmente A comunidade científica Mesmo o prêmio Nobel do Einstein Ele foi dado para várias contribuições na física teórica Mas entre as motivações do prêmio Nobel pelo Einstein Não está mencionado explicitamente a revista geral Bom, tudo isso para dar um pouco de contexto histórico Além da física Então, quando os cientistas A comunidade científica se convenceram Que as ondas gravitacionais Eram uma consequência física Das ondas gravitacionais Olha aqui Só 40 anos depois Ok Foi uma conferência nos Estados Unidos Onde vários físicos diferentes Propuseram um Gedanken experimento Experimentos pensados Para mostrar que se chega uma onda E essa onda São os silaços do passatempo A distância entre as partículas vai mudar Então, se você coloca algumas bolinhas Com um pouco de atrito De friction Entre elas Você consegue traduzir a energia das ondas em calor Então, deve ser física Claramente Isso é só um experimento pensado Porque não é possível Realizar isso De um jeito que é interessante experimentalmente Mas isso convenceu a comunidade científica Então, se você está com dúvida Sobre a existência das ondas gravitacionais Fique aliviado Que professores universitários Demoraram 40 anos Para aceitar Essa existência Professor Pode falar Surgiu mais uma pergunta no chat Posso falar Se as ondas gravitacionais Passarem por algum buraco negro No caminho Até nós Elas poderiam ser alteradas? É, o ponto é que Eles A interação É sempre fraca Porque o buraco negro Vai ter uma massa A interação É se proporcionar A massa do objeto Que interage Mas Vezes a constante de gravitação A constante de gravitação É muito pequena Então, isso Mata Então, sim Poderia ser alterado Poderia ter o lensing O lensing Que acontece Para o onda eletromagnética Com certeza Vai acontecer Com os ondas gravitacionais também Sim O lensing Praticamente É um Efeito De lente E isso É um efeito principal Que poderia acontecer Se as ondas gravitacionais Passam por um buraco negro A diferença Das ondas eletromagnéticas Que é um pouco mais complicado Fazer o cálculo Porque as ondas eletromagnéticas Que a gente observa São ondas no óptico Que tem um comprimento De onda Do Quanto é? 10 a menos 10 a menos 7 metros Abaixo do micrômetro Então, claramente O comprimento de onda É muito, muito menor Que o tamanho Da estrela Do buraco negro Que está deflectando A onda Então, você pode fazer O cálculo Assumindo que a onda Seja como se fosse Uma partícula Que está sendo deflectada Para as ondas gravitacionais Detectadas na Terra Não Porque eles têm Comprimentos Quilômetros Centenas de quilômetros Então, o comprimento Da onda Pode ser bem comparável Com o buraco negro Que faz a deflexão Então, o cálculo Tem que tomar conta Do efeito coerente Da onda Na passagem Do objeto astrofísico Então, quer dizer É sempre um espalhamento Clássico de uma onda Então, o efeito Está lá Mas é mais complicado Que no caso O comprimento da onda Como no caso Da onda eletromagnética Seja muito menor Da lente Então, sim Isso é o efeito principal De alteração Da onda Então Pela passagem De um objeto Compacto Que funciona Como lente Não observamos isso Mas talvez Quando teremos Observado Centenas de milhares Porque não é muito provável Mas quando teremos Observado Centenas de milhares De ondas gravitacionais Talvez Algumas entre elas Terão sido Defretadas Para lentes Muito obrigado Para você Vou na frente Com o processo histórico Então O primeiro O primeiro detector Que foi proposto Não foi do tipo Que efetivamente Depois detectou O interferômetro O primeiro detector Que foi proposto Foram barras ressonantes Então a ideia É que você tem uma barra Chega uma onda Com uma frequência Autorando Kilohertz Se essa barra Tem um modo próprio Onde você vai usar Autorando Kilohertz Isso pode excitar A ressonância A barra O problema é que A barra Na temperatura ambiente Tem um monte de ruído Que é muito mais forte Que o efeito Do mundo gravitacional Então tem que colocar No frio Num aparato criogênico E tudo mais Mas efetivamente Esse tipo de detectores Não são muito sensíveis Então nos anos 80 Começou a ideia Na verdade Começou muito antes Mas nos anos 80 Começou com uma certa Tomou força A ideia de construir Interferômetros Então a ideia É que interferômetros São regras Muito precisas Isso se sabe Desde quase mais Que um século Um interferômetro Não vou explicar Depois o que ele faz Mas ele mede A diferença Entre dois braços Perpendiculares Normalmente E são regras Mais precisas Que a humanidade Nunca construiu Então a ideia Então a ideia De usar interferometria Para uma medida De precisão De alteração De comprimento Devido a passagem De ondas gravitacionais Já tinha um certo Sucesso Nos anos 60 70 E Tudo o problema Era monitorar Quais eram as fontes De erros Ou fontes de ruídos Nessas medidas E ver se essas fontes De ruídos Poderiam ser abaixo Da típica amplitude De uma onda gravitacional Então Entre os propositores Do LIGO Tinha o Rainer Weiss Do MIT Que fez o trabalho Pionero Sobre esse Estudo Do ruído Do interferômetro E Kip Thorne Que foi O físico Que Imagina Nos anos 80 Ele Ficou na frente Dos astrônomos Tradicionais Falando Olha Você tem que me dar dinheiro Para construir Um interferômetro Para ondas gravitacionais Os astrônomos Eletromagnéticos Os astrônomos Tradicionais Perguntaram Como você vai chamar isso Vamos chamar assim Laser interferômetro Gravitation wave observatory E os astrônomos falaram Não Observatory não está bom Porque você não vai observar nada Então Isso foi a postura Da comunidade Dos astrônomos Nos anos 80 Você tem que pensar Os físicos Normalmente são conservadores Mas isso não é ruim Sim A astronomia Eletromagnética Existe Desde que existe A humanidade Desde que o primeiro homem Olhou para o céu À noite Isso nasceu A astronomia Eletromagnética Então Algo que existe Que tem milhares De anos de dados Então chega alguém E fala Olha Vamos fazer observatórios De ondas gravitacionais Justamente Eu digo Justamente A proposta Foi acolhida Com um scepticismo O interferômetro O interferômetro O interferômetro O vírgo que hoje A luz Vai mudar de intensidade Vai mudar de intensidade Qual é o ponto? O ponto é que Essa medida É tanto precisa Quanto o comprimento Da onda da luz Então Um comprimento Na verdade A luz recombinata Vai ter uma intensidade Que oscila no tempo Então Essa oscilação no tempo Da luz recombinata É uma medida direta Da onda gravitacionais Que está fazendo mexer Os dois espelhos E por isso Também tem um pequeno vídeo Que vai esclarecer Tomara um pouco mais O que Tentei descrever Vamos mostrar Esse vídeo Aqui tem um laser O beam splitter Separa dois fechos De luz coerente A luz Com a fase definita Propaga Propaga Bata no espelho Aqui Não só representa As cavidades Essa luz Na verdade Faz bate e volta Algumas centenas de vezes É recombinata É recombinata E dá uma certa intensidade Dizemos zero Se os espelhos Estão ajustados Para dar interferência Destrutiva Mas Olha aqui A onda gravitacional Faz mexer Os espelhos Então Em vez de ser sempre Em oposição de fase Pode ser Em oposição de fase Às vezes não Então A intensidade oscila Essa oscilação É uma medida direta Da onda Que Bateu Nos dois espelhos Isso O que eu queria mostrar Vamos voltar A apresentação Professor Posso Aproveitar Para fazer mais uma pergunta Pode sim Chegou uma pergunta Para nós Que Mário Schenberg Publicou um trabalho Intituado Electromagnetism And Gravitation No qual Ele propõe Uma interpretação Da teoria Da relatividade Sem o uso Da métrica Riemeliana Segundo Schenberg O motivo Para isso Seria O fato De que todas As medidas físicas São eletromagnéticas O que induz Um problema De medida Conforme Afirmado Pelo Paul Dirac A pergunta Seria possível Desenvolver Um instrumento Que utilizasse Como base Sinais Que não Utilizasse Como base Sinais Eletromagnéticos Como O Interferômetro Eu acho Que é Praticamente Impossível Porque A eletricidade Sabemos Mexer Muito Bem Com Elas Sabemos Isolar As cargas Gerar Correntes Gerar Correntes Com Qualquer Frequência Gerar Ondas Com A certa Polarização Com Outra Polarização Temos Só Duos Tipos De Ondas Na Natureza Teóloga Conhecida Ondas Gravitacionais E Ondas Magnéticas Ondas Gravitacionais Não Sabemos Mexer Com Elas Não Sabemos Produzir Sabemos Só Detectar Com Esse Experimento Super Afinado Mas Você Não Pode Alterar A Ondas Gravitacionais Porque Para Alterar A Ondas Gravitacionais Você Precisa Gerar Mexer Com A Ondas Mas Isso É Impossível A Nível Experimental Porque Qualquer Massa Que Você Tenga No Laboratório Vai Ser Limitada E O Complemento Dessa Massa Com Gravitacionais Vai Ser Mediado Para Constante De Gravitação Que É Super Pequena Então Você Não Vai Conseguir Mexer E Criar A Onda Que Você Quer Gravitacional Qual É O Ponto Que Um Objeto Muito Maciço Gera Uma Intensidade Muito Grande Mesmo Sendo Uma Distância Extragaláctica Se Você Faz A Razão Entre A Massa Vezes A Constante De Gravitação Dividido Pela Distância Isso É Sempre Muito Maior Para Um Objeto Astrofísico Que Para Um Objeto No Laboratório Porque No Objeto Laboratório Você Ganha Porque Pode Colocar Uma Distância Muito Pequena Mas A Massa Que Você Coloca No Laboratório É Obviamente Muito Minha A Massa Do Objeto Astrofísico E Na raza Você Perde Sempre Então As Ondas Gravitacionais A Diferença De Eletromagnetromagnética Podemos Só Observar Não Podemos Modificar Do Ojeto Nel A Zona Eletromagnética Podemos Fazer Tudo Praticamente No Laboratório Você Mexe Tem Transistor Tem Laser Pode Mexer Com Tudo Então Nível Prático Experimental É Claro Que Tudo No Final Vai Ser Traduzido Em Sinal Eletromagnético Como No Caso Do Laiva Você Vê O Efeito Nos Espelhos E Se Traduz Pequeníssima Ou Se Basado No Espelhos Se Traduz Como Sinal Eletromagnético E Uma vez Que É Traduzido De Um Sinal Eletromagnético Você Sabe Lidar Muito Bem Com Isso Maravilha Eu Vou Aproveitar Para Mais Uma Pergunta Um Pouco Relacionada As Ondas Gravitacionais Podem Gerar Um Efeito Semelhante Ao Efeito Doppler Isso Seria Esperado Ah Sim Claro Todas Os Efeitos Da Ondas Se Aplicam A Ondas Gravitacionais Se A Fonte Está Se Mexendo Claramente Vai Ter Um Efeito Doppler Qual é o Ponto Que Normalmente O Efeito É Muito Pequeno Porque Tem A Velocidade Do Objeto Dividido Pela Da Luz Isso Ao Máximo Da Orte 10 A Menos 3 Mas Sim Claramente Tem Isso Efeito Doppler Tem Maravilha Muito Obrigada Por favor Prossiga E agora Para Completar Um Quadro Observacional É O Laboratórios Isso é Uma foto Verdadeira Do Lago Hanford No Estado Do Washington No Oeste Dos Estados Unidos Perto Do Canadá E Isso É O Lago Livingstone Na Louisiana Perto Do Caribe E São Dois Laboratórios Gêmeos Não Quatro Quatro Quilómetros O Braço De Cada Um O Láser Aqui Que Bate Volta Na Estação Centrão Tem A Recombinação Dois Feixos E Isso É O Virgo Em Pisa O Príncipe De Funcionamento É Praticamente O Mesmo Aqui Lá No Fundo Na Neblina Tem Torre De Pisa E A Única Diferença Que Tem Várias Pequenas Diferenças Nível Técnico Mas Diferença Macroscópica Maior É Que O Virgo Tem Braços De 3 Km Você Sempre Tem Bênh O Spasso Não Foi Possível Ashar 4 Spiômetro Lá Perto De Pisa É Região Muito Urbanizada A Diferença De Washington E Louisiana Então Há 3 Domadas De Dados Que Já Fueron Completadas Tiveram A Primeira Que Foi Histórica Onde Só O Ligo Participou O Dois Ligos O Virgo Non Estava Pronto Imagina Os Pesquiladores Italiano E Frances Estavam No Virgo Quando Souberam Que O Ligo Detectou Eles Ficaram Com Muita Pressa Para Arrumar Virgo O Mais Cedo Possível E Isso Aconteceu No Último Mês Da Segunda Tomada Rodada De Dados A Segunda Rodada De Dados Começou Em Dezembro 2016 Acabou Em Agosto Disculpa Que Está Errado Preramente Começou Em Dezembro 2016 Acabou Em Agosto 2017 Durou Nove Meses Na Gestação E O Virgo Se Juntou Só Pelo Último Mês Porque Não Conseguiram Arrumar O Deseiro Antes E Depois Tive A Terceira Tomada De Dados Que Durou Um Ano Na Verdade Durou Onze Meses De Abril 2019 A Março 2020 Com Um Mês De Interrução Que Era Previsto Em Outubro 2019 Então Terminou Um Mês Antes Do Previsto Porque Chegou A Pandemia Então Deveria Ter Durado Doze Mês Até O Final De Abril 2020 E Três Detetores Estão Ligados Foi Uma Pena Que No Último Mês 2020 Não Poderiam Ter Sido Ligados Porque Era Já Previsto Que No Último Mês Da Terceira Tomada De Dados O Japones CAGRA Teria Começado E Efetivamente O Começou A Tomar Dados No Abril 2020 Mas Simplesmente Foi Sozinho Porque Dois Ligos Eu vivo Caso Da Pandemia Ninguém Podia Ir Mais No Laboratório Então Ficou Inclusive Já Com Onze Mês De Dados Tinha Um Bonte De Interessantes Eventos Então Os Físicos Já Estavam Satisfeitos Não Queriam Arriscar A Saúde Deles Para Ficar Só Mais 2020 E Isso Não É Final Da História Dos Observatórios Porque Em 2020 Algo Talvez 2030 2028 Não Sabemos Exatamente Vai Ter Mais Um Detector Na Índia Que Entrará Em Funcionamento E Se Chama Índigo Porque Foram Emprestados Vários Láser Vários Ferramentas Experimentais Do Ligon E Vai Ser Construído Ainda Não É Construção Mas Já Foi Aprovado Pelo Governo Indiano Vai Começar A Construção Daqui A Não Sabemos Exatamente Quanto Ó Isso Bom Acho Que Vou Parar Um Tempinho Sobrar Esses Slides Porque Aqui Tem Um Monte De Física A Contar Praticamente A Maioria Dos Resultados Detectados Então As Ondas Que Detectamos São O Resultado De Uma Se Fala Coalessência Não Sei Se A Palavra Português Correta Mas Uma fusão Tem Dois Buracos Negros Estão Rodando Um Outorno Do Outro O Que Acontece Pela Emissão De ondas Gravitacionais Perde Energia Perde Energia Então Se Aproxima Se Aproxima Se Aproxima Choca Forma Um Buraco Negro Final Que Oscila Porque Foi Sovajamente Excitado Mas A Emissão De ondas Gravitacionais Leva Ele Para Repouso Então Depois Fica Parado Então Cada Detectado De ondas Gravitacionais Na verdade São Três Buracos Negros Os Dois Estão Rodando E O Objeto Final A Maioria Dos Buracos Negros Estão Nessa Faixa Entre 10 20 30 40 O Resultado Um Buraco Negro Final Mais Pesado Chegou A 160 Massas Solares Mas Estão Nessa Faixa Então A Gente Sabia Do Buracos Negros Antes Da Detecção De ondas Gravitacionais Sim São Esses Buracos Negros Marcados Aqui Em roxos Se Chamam Buracos Negros Eletromagnéticos Não Porque Eles Emitem Onda Eletromagnética Não Buracos Negros Se Chamam Assim Exatamente Foi Um Luz Consiga Escapar Mas Se Tem Uma Estrela Rodando Autorno Dele A estrela É feita De Matéria Ordinária A estrela Antes De Ser Engolida A matéria Dela Pode Emitir Luz Então Você Vê Estrela Rodando Rodando E Quando Percebe Que A Órbita É Muito Estreita Você Consegue Fazer O Cálculo E Determinar Que Objeto Auton O Qual Ela Está Rodando Pode Só Ser Um Buraco Negro Porque Tão Compacto Que Pode Ser Um Buraco Negros Então Esses Roxos São Buracos Negros Dizemos Eletromagnéticos Nesses sentidos Que Já Se Conheciam Antes As Unidas Gravitacionais E Vocês Vê São Todos Um Poco Mais Baixinhos Em Massa Entre Cinco Dez Quinze Massas Solares Mas Tem Uma Diferença Todos Esses Buracos Negros Aqui São Extragaláticos Por Que Esses Eventos De Fusão São Muito Raros Em Cada Galáxia Acontece Um Cada Milha De Anos Centenas De Milhares Ou Milha De Anos Então Se Você Espera Um Evento Na Galáxia Bom Você Daria A razão A Astronomos Que Contestavam Antônio E Diziam Que Não Podem Chamar De Observatório Porque Nunca Vai Observar Nada Claro Se Consiga Detetar Sinais Que Vêm De Fora Da Galáxia Se Você Olha Suficientemente Longe Você Consiga Acumular Milhões Bilhões De Galáxia Então Se Você Consiga Observar Bilhões De Galáxia Mesmo Que O Evento Seja Um Cada Milhões De Anos Você Consiga Ver Muitos Eventos Detetados Ok Então Esses São Os Eventos De Fusão De Buracos Negros Detetados Então Tem Essa Pequena Separação Todos Buracos Negros Detetados Tem Uma Massa Um Poco Maior Dos Buracos Negros Galácticos Detetados Mas Isso Pode Ser Um Efeito Do Bias Observacional Porque Se Buracos Negros Tem Massa Maior Ele Tem Intensidade Maior Então Claramente A Gente Vê Um Objeto Com Intensidade Maior Não Vê O Objeto Que Emite Menos Mas Mas Se A Gente Vê Objeto Intensidade Maior Porque Não Estamos Vendo Um Buracos Negros De 200 Mil Dez Mil Massas Solares É Porque Eles São Buracos Negros Tem Um Tamanho Que Escala Linealmente Com A Massa Então Se Você Aumenta Massa Ele Fica Mais Gordo Mas Se São Mais Gordo O Companheiro Dele Leva Mais Tempo Para Virar Otuno Dele Se Leva Mais Tempo A Frequência Fica Mais Baixa E Acaba Caindo Fora Da 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 Frequência Do Ligo Que Está Entre 20 E 1 Kilo Então O Fato Que Não Observamos Buracos Negros Acima De 100 Massas Solares É Primariamente Um Efeito Observacional Um Efeito Um Vies Do Observatório O Observatório Não É Capaz De Objetos Com Massa De Várias Interna Massa Solares Simplesmente Porque Eles São Mais Gordos Devam Mais Tempo Para Usar Então São Frequência Mais Baixa E A Frequência Mais Baixa O Interfilômetro Não Tem Uma Boa Sensitividade Então Alguém Talvez Lembra O Eventual Que Detetou A Sombra Daquele Buraco Negro Super Maciço De 10 9 Massas Solares E A Gente Sabe Também Que Na Nossa Galáxia Tem Um Buraco Negro De 1 Milhão De Massas Solares Então Sabemos Que Tem Buraco Negro Com 1 Milhão De Massas Solares No Centro Das Galáxias Aquele Buraco Negro Está Sozinho Tem Um No Centro Da Galáxia De Sabemos Que Tem Duplas De Buracos Negros Com 50 60 30 Massas Solares Que Está Que Está De 1 Milhão De Dólares Que Provavelmente Vamos Resolver No Futuro Mas Até O Momento Não Temos Observado Buracos Negros Intermediários Entre 10 2 5 6 Eles Estão Lá? Provavelmente Sim Simplesmente Que Não Temos Uma Observação Que Permite Desertar Eles Ou Talvez Não Mas Se Eles Não Estão Lá Não Sabemos Por Que Então Seria Super Interessante Entender Por Que O Processo De Formação De Buraco Negro Leva Buraco Negro Até 100 Massas Solares E Depois Deixa Esse Deserto Até 1 Milhão De Massas Solares Então Isso É Uma Das Grandes Perguntas Da Astrofísica E Se Tem Verdadeiramente Um Deserto Entre 100 Milhão De Massas Solares Ou É Só Devido Ao Fato Que Não Estão Enxergando Bem As Cosas Estão Lá Simplesmente Não Somos Capazes De Detectar Isso É Uma Grande Pergunta Aperta E Depois Vou Falar Como Vão Tentar Responder Essa Pergunta Nas Décadas A Venir Mas Deixei Para o Final Explicar Esses Pontinhos Amarelos E Naranja Aqui Olha Esses Pontinhos Amarelos São Estrelas De Néutrons Estrelas De Néutrons Eletromagnética No Sentido Que Elas São Estrelas Luz Então Estrelas De Néutrons Que Emite Ondas Eletromagnéticas São Muito Comuns Tem Milhares De Nossas Galáxias Já Que Tem Milhares De Nossas Galáxias Porque Aqui São Representadas Algumas Dezenas Bom Porque A Maioria A Grande Maioria De Estrelas De Néutrons Que Enxergamos Nossas Galáxias São Sozinhas São Como Farol Uma Estrela Que Está Emitindo Luz No Eixo Dela Ela Roda Então Esse Eixo Quando Bate Na Dissão Da Terra Chega Mó Elas Mas Por Estrelas De Néutrons Sozinhas Não Somos Capazes De Determinar A Massa Dela Porque Você Vê Esse Farol Batendo Na Terra Então Não Sabe Qual É A Massa Dela Só As Estrelas De Néutrons Que Estão Sistema Binário Podemos Determinar A Partir Da Lei De Kepler Da Observação Do Deslocamento Orbital Podemos Determinar A Massa Delas Então Tem Algumas Decenas De Estrelas Néutrons Cuja Massa É Conhecida Essas São Todas Galácticas São Bem Na Nossa Galáxia E Aqui Tem Os Pontinhos Da Araxia Que São Estrelas Néutrons Que Foram Detectadas Graças A Emissão De Ondas Gravitacionais Então De Novo Elas Foram Extra Galácticas Bem Forra Da Nossa Galáxia Elas São Muito Menos Da Dupla De Buracos Negros Apesar De Os Cálculos Astrofísicos Mostram Que Ela Deve Ser Muito Mais Frequente Em Cada Galáxia Mas A Gente Consiga Observar Muito Menos Porque A Estrelas De É Pouco Acima Da Massa Do Sol Então O Sinal É Mais Fraquinho Que O Sinal Emetido Para 50 Massas Solares Num Buraco Negro Então Conseguimos Enxergar Só Até 100 Megaparsec Até 100 Megaparsec A gente Tem Cerca De 1 Milhau De Galáxias Então A gente Tem Um Horizonte Para Sinais Gravitacionais De Neutron Star Até 100 Megaparsec Até 100 Megaparsec Existir Que Tem 1 Milhau De Galáxias Quantos Eventos Tem 1 Evento Por Ano Mais O Que Observe 2 Ok Se Você Conseguir Construir Um Observatório Mais Sensível Que Em vez De 100 Megaparsec Conseguir Até 500 Megaparsec Você Ganha Um Fator 5 De Distância Um Fator 5 A 3 De Volume Então Você Aumenta A taxa De Evento Num Fator 100 Então Em vez Que 1 Por Ano Você Vai Ver 2 Por Semana Ok Então Por Intanto A taxa De Eventos Que Enxergamos De Necessão De Tratar É Essa A taxa De Evento De Bairro Que Observamos É Muito Maior Simplesmente Porque Apesar De Ser Até Mais Raro Que Um Evento Cada Mil De Ano Por Galáxia Conseguimos Enxergar Bairro Até O Gigaparsec Muito Mais Lange Ok Beleza Tem Enxergamos Subjetos Que Emite A Frequência Abaixo De Aqui Está 100 90 70 70 70 70 70 70 20 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 21 20 20 20 20 20 20 Aqui em 60 Hz, você vê no 2 LIGO, tem o pico a 60 Hz que é da power line, a eletricidade a 60 Hz nos Estados Unidos, é o pico que está na Itália, tem a power line a 50 Hz. Bom, esses são as curvas de ruídos, abaixo do 20 Hz não dá para detectar nada, porque tem um monte de ruído ambiental, e até o KHz dá para detectar. Essas linhas atrapalham, sim, mas são muito estritas, então é só tirar o conteúdo de frequência que está acima daquelas linhas e você enxerga muito bem o que está entre 50 e o KHz. Agora, por que é interessante detectar a forma das ondas gravitacionais? O que é interessante é que essa é qualitativamente a forma de onda que enxergamos. os dois buracos negros estão a certa distância, estão se aproximando, então a frequência diminui, a distância entre os dois picos diminui e a amplitude aumenta. Aumenta, 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 até chegar a um pico máximo, lá tem o choque, a fusão, e depois relaxa e fica parado, não emite mais ondas gravitacionais. O ponto é que os detalhes, qualitativamente a forma de onde sempre é essa, qualitativamente, mas quantitativamente, então, como a amplitude cresce, como a frequência cresce, quantitativamente muda ao mudar das massas dos dois objetos. Então, os detalhes quantitativos dessa forma de onda levam a informação crucial para conhecer tudo sobre o componente do sistema binário. É assim que conseguimos medir as massas do sistema e até uma certa medida até se os buracos que o negro tem espinho, se eles estão rodando ou não. E, para fazer isso, é preciso pegar a relatividade geral, resolver as equações até uma certa precisão para ver qual é a determinação da forma de onda a partir da teoria fundamental da relatividade geral. Essa passagem da teoria fundamental da relatividade geral até determinar a forma de onda é altamente não trivial, tem que resolver as equações, são não lineares, são complicadas, não tem soluções exatas, tem que usar vários tipos de aproximação ou tem que botar tudo no computador num látice, resolver num látice, num espaço-tempo. Então, essas são duas técnicas principais. Esse trabalho é um trabalho que eu faço primariamente no ponto de vista analítico, com sistemas de aproximação das equações exatas da relatividade geral, para tentar determinar com a acurácia mais alta possível essa forma de onda e, sobretudo, como ela muda ao variar dos parâmetros astrofísicos, se os objetos estão com uma massa diferente, se estão com uma massa indiferente, como essa muda. Então, isso é super, super interessante porque faz a ponte da ligação direta entre o sinal que a gente vê nos dados e o parâmetro astrofísico das fontes. Essa ponte é super importante e, do ponto de vista dos cálculos, é altamente não trivial como fazer essa ponte. É um assunto de pesquisa onde centenas de pesquisadores do mundo inteiro estão trabalhando sobre isso porque é super importante, porque temos dados a analisar e é bastante difícil. Agora, de onde eles vieram? Como falei, eles são extragalácticas. Fora da nossa galáxia, as galáxias são espalhadas em qualquer direção. tem mais de 50 eventos, aqui coloquei só 5 por exemplificação. Bem, normalmente, quando você tem a detecção só através de dois detectores, você consegue determinar essa região tipo banana no céu. Por quê? Quando você tem só dois detectores, tem qualquer ponto no círculo no céu, dá um atraso que é compatível com aquela que você detectou. Quando você tem três detectores, você vai conseguir fazer uma triangulação. Quando você faz três detectores, triangula. Então, tem um atraso entre o primeiro e o segundo, entre o primeiro e o terceiro, entre o segundo e o terceiro. A partir desses três atrasos temporais no tempo de chegada, você consegue apontar uma direção no céu. Como, por exemplo, nesse evento que foi feito em agosto de 2017, quando três detectores estavam ligados, você consegue, bom, não exatamente um ponto, mas uma região pequena. Quando tem só dois detectores que detectam o evento, bom, tem uma banana, não sei, um círculo, que normalmente é cortado. Deixa eu explicar porque é cortado. Veja aqui. A onda chega. Se a onda chega exatamente a 45 graus entre os dois detectores, é completamente simétrica para os dois detectores. Então, tem quatro direções pelas quais os detectores são cegos. Uma, dois, três e quatro. Então, é inevitável. Esse tipo de detector sempre vai ter algumas direções cegas. Então, quando o sinal chega... Quando você tem só dois detectores, com um atraso, consegue determinar um círculo no céu. Quando esse círculo no céu cruza a parte do detector onde ele é cego, claramente a onda não pode vir de lá, então sobra essa banana em vez do círculo inteiro. Mas isso, para dizer que é super importante ter mais que um detector, mais que dois, porque com dois você tem só um atraso, com três, quatro detectores, você consegue apontar no céu com muita mais precisão. E isso para a posição no céu. Pela distância, é a amplitude do sinal mesmo que determina a distância. É típica distância, por exemplo, desse vento, só do ordem de centenas de megaparsec. Como eu falei, para buracos negros, a gente consegue chegar até o gigaparsec. Então, centenas de megaparsec. Para um baile nitrostar, para um sistema duplo de nitrostar, os nitrostar são menos maciços, não são 1.5 massas solares, então eles têm que estar mais perto para dar um sinal. Efetivamente, eles estão abaixo dos 100 megaparsec as duas que detectamos. Uma em particular foi 40. Então, aqui para resumir, o número de galáxias, quem sabe, não tem um volume de 1 gigaparsec, tem cerca de 20 milhões de galáxias, um pouco mais. Então, a taxa de vento está em 300, número de 200 por gigaparsec cubo por ano. Então, ou você consegue chegar até o gigaparsec como um baile em black holes, então consegue detectar várias dezenas por ano. Se você vê só até o megaparsec, centenas de megaparsec, a taxa diminui. Como se formam os sistemas binários? Não sabemos. Tem duas hipóteses, que ainda não sabemos qual das duas é verificada. O que acontece? As estrelas que vêm do sistema binário... Qual é isso? 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 Ou o sistema que deu... A dupla de buracos negros era já um sistema binário quando o buraco negro eram estrelas? Não falei mais. O buraco negro como se forma? Tem uma estrela, suficientemente maciça, que quando acaba o carburante implode e forma um buraco negro. Agora, o sistema binário, era já sistema binário quando dois buracos negros eram estrelas? Ou, primeiro, uma estrela da vida do buraco negro, outra estrela da vida do buraco negro, as duas se encontram e formam um sistema binário? Bom, não sabemos. Normalmente, se achava que... Sempre se achou que é muito difícil que um buraco negro sozinho encontre um outro buraco negro sozinho e formam um sistema binário. Por quê? Porque se eles se encontram vindo de muito longe, ele tem uma energia perto de zero, não tem uma energia negativa que é necessária para fazer um sistema ligado. Tem que ter um jeito para ele perder energia. e o único jeito é fazer espalhamento gravitacional, mas, como falamos, a interação gravitacional é muito fraca. Então, se acha que deveria ser um sistema já das estrelas, já binário quando era uma estrela, o sistema binário sobrevive à implosão em buracos negros, algum sistema não sobreviverá, talvez não, na implosão do buraco negro, a estrela fica chutada e quebra a dupla, se acha que uma fração não despreciável do sistema binário das estrelas fique em sistema binário depois da formação do buraco negro. Então, se acha que isso é o mecanismo mais provável de formação de duplas de buraco negro, mas não sabemos. Talvez o buraco negro sozinho se pode encontrar porque se encontra na 3. Ele, por um momento, fica na 3, depois o terceiro objeto é expulsado fora, e isso tira a energia necessária para dar energia negativa ao sistema binário restante para que ele fique eletrizado. Isso é uma outra grande questão aberta. Como se forma? A partir de binários das estrelas ou a partir de encontros de buraco negro? Não sabemos. Isso é uma imagem, não é uma imagem verdadeira, é uma imagem artística, do fusão de estrelas de neutrons, que quando se fundem, a matéria se encontra em um estado de densidade super alta, conseguem se formar metais que não se formam normalmente nas reações nucleares de estrelas, por exemplo, se forma ouro. Se acha que a maior parte do ouro da nossa galáxia foi sintetizado em um fusão de estrelas de neutrons. Eles emitem esse fecho de onda eletromagnética só colimado perpendicularmente ao plano da órbita. não emitem ondas. As ondas gravitacionais são mais ou menos isótropas, mais ou menos. As ondas eletromagnéticas de um sistema vidal de estrelas de neutrons não são muito bem colimadas. Desculpa, as ondas gamas. As ondas mais fracas que são emitidas depois da fusão podem ser mais isótropas. Por exemplo, para buracos negros você não espera ondas eletromagnéticas nenhuma. para o fusão de estrelas de neutrons, sim, porque tem matéria. As estrelas de neutrons se quebram quando se formam, então essa matéria é acelerada violentamente e isso vai emitir raios gamas, raios x, e depois todo o espectro das ondas. Menino energético. Isso é uma foto verdadeira, não? Isso é uma imagem artística. Isso é uma foto verdadeira daquele evento de fusão de dupla de estrelas de neutrons que foi observado eletromagneticamente também, que aconteceu em agosto de 2017. Isso é a galáxia, e lá tem um brilhinho na periferia da galáxia que é extra. Como sabemos que isso não é o brilho da galáxia? Bom, porque a galáxia você pode observar qualquer dia, uma semana, um mês ou antes, e pode sustrair. Tanto a galáxia fica sempre lá, é sempre a mesma. E se você sustrae a luz de uma semana, de um mês, de um ano antes, fica aquele brilhinho que não estava lá um mês ou uma semana antes, então aquele lá é efetivamente o raio-x associado ao fusão da estrela de neutrons. Por que? O laigo-vidgo detectaram um ano gravitacional e já apontaram naquela faixa do céu. Você pode imaginar que todos os observatórios apontaram naquela faixa do céu tentando procurar um transiente. Então, um brilho que não estava lá dias antes. E, efetivamente, acharam que essa galáxia tiveram um brilho no óptico. Então, alguns dias depois do evento do raio-x, a luz baixou de frequência e chegou no óptico. E, efetivamente, foi detectado um transiente óptico associado àquela galáxia que estava na região identificada para ondas gravitacionais, que era muito maior. Era na região onde cabiam várias centenas de galáxias. mas, procurando uma a uma, foi achado uma galáxia que hospedou um transiente. Então, foi associado exatamente àquele transiente óptico, àquele pontinho lá, àquela galáxia, com o evento de ondas gravitacionais e do raio-x, que, em vez, tinha uma incerteza na posição no céu muito maior. Essa é a imagem do Toros, um observatório que está no Chile, porque, claramente, é um lugar melhor para observar o universo. mas que tem uma forte participação brasileira. Então, é um... Desculpe. A primeira detecção foi feita pelo SWAP, mas essa é a imagem do Toros, que é um observatório brasileiro na Cine. O primeiro observatório astronômico que detectou a luz, a luz óptica associada à... foi o SWAP, também na Cine. Agora, só para resumir um pouco do que estamos falando. Quando se fala de galáxia, fora da nossa galáxia, olha aqui, não? Se você pensa na Terra, estamos falando de milhares de quilômetros. Quando você quer saber qual é o tamanho do sistema solar tem que fazer um pulo de um milhão de vezes. Então... A distância da Terra só é de ordem de centenas de milhares de quilômetros. Se você quer saber o tamanho do sistema solar, estamos a 10 milhões de quilômetros. então tem que pular de um fator de um milhão para passar do tamanho da Terra ao tamanho do sistema solar. E ainda assim, o sistema solar é nada dentro da nossa galáxia. Não, a nossa galáxia tem ordem de cem bilhões de estrelas. Dez a onze estrelas. Então, o nosso sistema solar é só nada dentro desses cem bilhões de estrelas. E para achar qual é o tamanho da nossa galáxia, pelo menos da parte que emite luz da nossa galáxia, tem que fazer mais um pulo a essa vez de dez milhões de vezes. Então, o tamanho da nossa galáxia é mais ou menos dez milhões de vezes o tamanho do sistema solar. E nossa galáxia é só uma das bilhões das galáxias do universo. Beleza. Várias centenas de bilhões. E para fazer um pulo entre o tamanho da nossa galáxia e a distância entre a nossa galáxia e a galáxia mais próxima, que é de ordem de um megaparsec, agora não importa definir o parsec, porque isso tem que pular de um fator cem mil. Então, você tem a galáxia, multiplica por cem mil o tamanho da parte óptica da galáxia e chega à galáxia mais próxima, que está a um megaparsec. E para chegar ao tamanho do universo visível, então, o tamanho do universo que tive tempo de emitir luz até a gente, desde que ele virou transparente pela passagem da luz, tem que chegar a três gigaparsec. Então, tem que fazer um pulo de mil vezes entre a distância entre a galáxia e a próxima, você aumenta de mil vezes e, assim, você chega ao tamanho do universo visível, que é da ordem de alguns gigaparsec. E aqui isso para referência à transformação entre kiloparsec e quilômetros. é bom lembrar que praticamente três quiloparsec são um ano de luz. Então, um ano de luz é a distância que a luz percorre em um ano, um ano de luz corresponde a três parsec. três quiloparsec corresponde a dez a quatro anos. Agora, isso é... Sim, pode falar. Posso aproveitar para fazer uma pergunta? Claro, sim, sim. É a pergunta do Clayton. Ele diz assim, não sei se essa pergunta faz sentido, mas se a luz leva um tempo para chegar até nós, as ondas gravitacionais, também existe um tempo de espera para a gente sentir o efeito da gravidade aqui? Absolutamente sim. Sim, sim, sim. A gravidade prevê que as duas velocidades de propagação são as mesmas. Inclusive, a gente hoje sabe experimentalmente que as duas velocidades são as mesmas, porque você vê, não? Esse brilho que a gente detectou, isso foi observado dias depois, mas durou dias. Então, não era uma boa medida. Mas o raio X que foram emitidos... Isso é uma visão artística, não é uma foto da vida. O raio X que foram emitidos, foram emitidos praticamente em coincidência com o pico de um dos gravitacionais. E, efetivamente, chegaram na Terra 1.7 segundos depois do pico das ondas gravitacionais. Agora, a distância era de 40 megaparsec. Na outra slide, tem a conversão entre megaparsec e quilômetro. Se você ver qual é a diferença de velocidade entre as duas, que daria um atraso de 2 segundos sobre 40 megaparsec, é 10 a la menos 15. Significa que as duas velocidades da luz da onda gravitacional tem que ser a mesma por uma parte em 10 a la 15. Então, a trilha da letra geral que prevê que as duas são exatamente a mesma é mais uma confirmação muito, muito precisa que as duas são exatamente a mesma. E sim, claramente, todos os efeitos gravitacionais levam tempo para se propagar. Então, o que estamos enxergando hoje, olhando a vários bilhões de anos-luz atrás, é uma fusão de buracos negros que aconteceu a vários bilhões de anos-luz atrás. Muito obrigada. Isso. E aqui, para falar da taxa de... Já falei, não? Estamos na ordem de um evento para milhares de anos para galáxia. Em um volume de um megaparsec cubo, tem mais ou menos uma galáxia. Então, isso é a taxa de eventos que medimos para o Banner Infrostat, e essa é a taxa de eventos que medimos por megaparsec cubo por ano por Banner Blackore. Vocês veem, a taxa de eventos por megaparsec cubo por ano é menor por Banner Blackore, mas já que enxergamos muito mais longe o Banner Blackore, o número de Banner Blackore são maiores. Essas faixas azules são as previsões teóricas do... Acho que aqui está ocultado... Do 2010. Em 2010, os astrônomos fizeram cálculos teóricos para dizer, bom, quantos eventos vai ter por megaparsec cubo por ano? Era uma incertidão muito grande, quatro ordens de grandeza. Mas essa era a faixa que eles estavam prevendo. Então, vocês veem, o cálculo teórico mostrava uma grande incerteza e, ao final, a gente acabou caindo na parte alta das previsões. Então, a gente teve sorte. Ou, talvez, a previsão era pessimística. E esse... As regiões cinzas são a exclusion, o upper limit da não-detecção feita até 2010. Isso é uma previsão teórica feita em 2010. Em 2010, se falava, olha, tem que ter um 10⁻⁵, 10⁻⁶ eventos por ano por megaparsec cubo de Banner Introstar. E a gente, com a não-detecção até 2010, sabia que essa taxa tinha que ser menos que 10⁻⁴. Então, a gente, entre 2010 e 2015, parou o detetorio para fazer uma grande melhoria, exatamente para ganhar o que foi necessário para chegar aqui nessa taxa de vento. Se a taxa de vento tivesse sido aqui embaixo, ainda estaríamos procurando. Felizmente, não. A taxa de vento está aqui. E o cálculo astrofísico não era errado, mas era um pouco pessimista, não? Porque vocês veem, a taxa medida hoje caiu exatamente na parte alta da previsão astrofísica. Isso. Isso para dar um contexto histórico, não é? Os astrônomos... Se você falava para os astrônomos até 2010, 2015, até era um pessimista, né? Porque se você olha... Sem saber que agora sabemos que a taxa de vento está aqui. Se você olha... Isso é a exclusão até 2010. E isso era a previsão teórica que era conhecida em 2010. Você diz, ah, tudo bem. Agora, com as melhorias do lago, vamos melhorar dois, três ordens de grandeza, mas não está garantida a detecção, porque ainda tem essa parte aqui que é possível. Felizmente, a natureza foi bonzinha com a gente. Ok. Aqui para dar um pouco de previsão, então. Isso é como o número dos eventos aumentou. Isso na primeira tomada de dados. Segunda tomada de dados. Olha aqui como chutou para cima quando o fico se juntou. Com três detectores é mais fácil de detectar, não? É descartar eventos espúrios e detectar eventos verdadeiros. Então, a taxa de eventos com o número de dias, acumulados aumentou bastante. Os cinquenta eventos que eu mencionei lá se referem só aos primeiros seis meses da terceira tomada de dados. Os últimos seis meses da terceira tomada de dados ainda não foram publicados os resultados. Isso são só dados preliminares, dados confirmados. Então, a terceira tomada de dados já acabou. Março de 2020. Aqui está marcado para a final de 2021. A quarta tomada de dados, mas isso já foi adiado. A quarta tomada de dados vai começar nomeada no ano que vem. Junho, julho do ano que vem. Aqui vai começar a quarta tomada de dados. E você vê o horizonte para banner e nitrostar. Vai ser um cento e cinquenta, cento e oitenta, cento e noventa, megabarset por LIGO. Vai ser um pouco mais baixo por Virgo. E por Cagra ainda não sabemos. Aqui está muito grande. Entre 20 e 130 Cagra. Mas isso é normal. Acabou de começar a tomar dados. Tem muito espaço para melhorar. E o LIGO India. Bom, aqui está marcado 2025 as tomadas de dados. Vamos ver. A quinta tomada de dados vai ser depois da quarta. Mas se já a quarta não está certa quando começa. A quinta. Ainda menos. Mas há esperança que em 2025 ou 2026 vai ter uma quinta tomada de dados. Depois a quarta tomada de dados que vai durar um ano e meio. E a gente espera que nesse ano a quarta tomada de dados vamos detectar mais que cem. Algumas centenas de detecções. Agora, é só para fazer um ponte com a cosmologia para concluir. Então, vocês sabem que o universo está se expandindo. As galáxias se estão afastando uma do outro. Então, observando a luz de uma estrela, não podemos observar exatamente a sua distância. Claramente você olha uma galáxia, uma estrela no céu, não sabe a distância. Mas, graças a esse efeito de afastamento podemos medir o rush. Podemos medir o efeito do outro. Exatamente. Como a luz da estrela tem uma frequência diferente daquela que ela emitiu. Nas ondas gravitacionais se mede, ao contrário, se mede diretamente a amplitude. Conseguimos medir a distância da fonte graças às ondas gravitacionais, mas as ondas gravitacionais não dão acesso ao rush. Por que? Quando você mede a luz, pode fazer o espectro da luz e ver que se tem alguma frequência que você espera um certo valor, acaba sendo detectada um valor menor. Você escreve a diferença ao rush. No caso das ondas gravitacionais, você tem essa forma da onda que dá informação precisa sobre as massas. Como a amplitude aumenta, como a frequência aumenta. Você determina a massa. A partir das massas, você sabe a amplitude emitida. A partir da amplitude detectada, você enfere a distância. Então, vê essa complementaridade entre reflexões hidromagnéticas e ondas e reflexões gravitacionais. Gravitacionalmente, você mede a distância, porque sabe a amplitude. E, eletromagneticamente, você mede o rush shift, manual, a distância. Então, com essas duas quantidades, você pode dizer qual é o rush shift a partir da distância. E isso deveria ser uma constante universal. Então, a distância maior, o rush shift maior, mas a razão entre os dois é essa constante universal, que é a constante de Hubble. Essa curva azul é a probability distribution function. Então, o que podemos medir dessa constante de Hubble? A partir do único evento que foi detectado tanto eletromagneticamente quanto como onda gravitacional. Então, eletromagneticamente, se identificou a galáxia. Lembra, aquela galáxia que foi apontada lá no céu. Você sabe o rush shift daquela galáxia. Você sabe a distância graças à amplitude gravitacional. Então, se mede a constante de Hubble a partir dessas duas medidas. O problema é que essa medida tem um erro muito grande, porque foi só um evento. Existem outras medidas, claramente, da constante de Hubble. Uma feita para a regressão cósmica do fundo. Uma feita para a supernovae. Bom, não vou entrar no detalhe. Supernovae são todas extra galácticas. Mas a regressão pequena, regressão menos que a unidade. A regressão cósmica do fundo é toda a regressão de 0.03. 1.000. E a duas medidas, muito interessantemente, dão valores diferentes. Não compatíveis. A constante de Hubble, medida com Planck. Então, com a física da regressão cósmica do fundo. A regressão de 1.000. E a medida feita com supernovae e a regressão menor que 1.000. Dão dois valores incompatíveis. O valor medido com o único evento de onda gravitacional. Que foi acompanhado por uma medida de regressão. Dá um valor compatível com os dois. Porque tem um erro tão grande que cabe tudo lá dentro. Mas a ideia é que, acumulando eventos gravitacionais. Acompanhado da contraparte eletromagnética. Esse erro aqui vai se restringir. E talvez vamos cair. Um no um ou no outro. Há duas medidas. Da CMV e da supernovae. Então, isso é super, super interessante. Aplicações cosmológicas da letra de ondas gravitacionais. Para fazer uma medição independente da constante de Hubble. Porque, atualmente, é um dos grandes interrogativos dos módulos. Qual é o valor da constante de Hubble? Por que temos duas medidas incompatíveis da constante de Hubble? A partir da física diferente. Física da supernovae e física da regressão cósmica do fundo. Não vou falar aqui que é supernovae. Física que é a regressão cósmica do fundo. Talvez posso deixar para as questões. Porque isso seriam mais duas palestras. Ok? E pelo futuro, não? Até hoje temos... Se você imagina que está aqui no meio, no centro. E você olha para fora. Os pontinhos brancos são banner e black holes. Os pontinhos amarelos são banner e misostar. Agora temos detectado dois banner e misostar. E temos detectado uns 50 banner e black holes. Com novos detectores. Como detectores que se chamam de terceira geração. Aqueles que estão ativos agora. Ligo vivo. Cagra são segunda geração. Com os detectores de terceira geração. que estão ativos. E a Insta Terra e Cosmic Explorer. Que ainda estão na fase do projeto. Vamos enxergar. Não só 50. Mas vamos enxergar. Milhares. Até milhões de eventos. Vamos enxergar até Reshift. Um pouco mais que 1 por banner entrustar. E até Reshift 10 por banner black hole. Então vamos detectar a maioria dos eventos que estão lá no universo. Simplesmente porque além de Reshift 1, 5, 10. A gente não espera ter fusões de buracos negros. Simplesmente porque se você olha muito longe. Está olhando algo que é muito jovem. E a fusão de buracos negros leva muito tempo. Porque como falei. A radiação gravitacional é muito fraca. Então você tem dois buracos negros. Estão rodando um no outro. Leva muito tempo para essa órbita encolher. Porque a radiação é muito fraca. Então se você olha muito atrás no tempo. Simplesmente não tem fusões. Porque eles estão. Pelo menos. Isso é o que esperamos. Ok. Porque as fusões de buracos negros são todas no universo muito recente. Reshift 1, 2, 3 máximo. Simplesmente porque leva muito tempo. Os buracos negros têm que se formar. Têm que se encontrar. Têm que perder energia para fazer a fusão. Então isso só vai acontecer no universo perto da gente. Reshift 1, 2, 10 máximo. Então com esses detetores de terceira geração. Que são capazes de ver até essa distância. Vamos enxergar praticamente a quase a totalidade das fusões. E isso para ainda mais no futuro. Então tem essa janela de frequência do vírgulaico. Que está acima dos 10 Hz até o KHz. Tem o Einstein MHz. Como esse detector de terceira geração. Vai esticar essa janela até 1 Hz. Mas não muito ou menos até 1 Hz. Um detector na Terra não pode descer abaixo de 1 Hz. Porque tem o fluido sísmico na Terra não dá. Enviando o detector no espaço. dá para detectar a 10 a menos 4, 10 a menos 2 Hz, então na escala do tempo das horas, uma onda que leva uma hora para fazer um ciclo, então um buraco negro muito mais gordo, que leva horas para rodar um em torno do outro, e não décimo de segundos, então isso será quando o LISA interferômetro espacial estará funcionando, se acha, no 2035. E depois tem o pulsar timing array, bom, aqui não vou ter tempo de explicar em detalhe o que é, mas é muito interessante a ideia que as ondas gravitacionais, provocando esse encolhimento, esse esticamento do espaço-tempo, eles provam também um atraso, um ampliamento da chegada dos sinais. Já que temos muitas pulsares na nossa galáxia, temos milhares de pulsares, tem algumas dezenas entre elas que são monitoradas muito de perto, e se o sinal delas, elas são muito regulares, os pulsares são extraordinários que rodam, e a cada rodada o fecho dela bate na terra. Elas são muito irregulares, então se tiver alguma irregularidade no sinal dela, talvez porque passou uma onda gravitacional, talvez porque algo aconteceu, mas se tem uma irregularidade em todas elas, ao mesmo tempo, uma irregularidade correlada entre todas elas, então isso só pode ser onda gravitacional, e não pode ser, já que elas estão em direção muito diferente da nossa galáxia, é muito difícil que algo aconteça em uma estrela de neutro, e algo acontece no mesmo tempo em outra estrela de neutro, e isso a gente enxerga na Terra no mesmo tempo. Então, se tem alguma irregularidade no tempo de chegada do sinal da estrela de neutro, isso pode ser correlado com a passagem de uma onda gravitacional. Isso é o que pulsa e também fazem, e em nanografia, são duas colaborações que estão monitorando algumas dezenas de pulsares, o tempo de chegada de algumas dezenas de pulsares, e eles estão observando uma frequência de 10 a menos 8 Hz, porque 10 a menos 8 Hz é o inverso de um ano, um ano é fato de 3, 10 a 7 segundos, e simplesmente porque não podem observar coerentemente em um espaço de tempo maior que um ano. Então, isso é a típica frequência onde esse monitoramento dos sinais de pulsares estão olhando. E até um efeito, eles têm observado esse ruído correlado entre todas as pulsares, que é compatível com o efeito de ondas gravitacionais, mas ainda tem que acumular mais dados para ter mais certeza que eles efetivamente detectaram ondas gravitacionais nessa frequência. Se um efeito verdadeiro, isso não é o efeito de um fusão de buracos negros, porque isso é uma frequência muito baixa, isso se acha, ao contrário, que seja um efeito estocático. A superposição de um monte de eventos microscópicos no universo primordial que dê origem a esse sinal na faixa de frequência de 10 a menos 8 Hz. Tem vários candidatos para dar um sinal estocástico a 10 a menos 8 Hz, um sinal cosmológico, mas isso ainda é muito a verificar. E, finalmente, é uma frequência super, super baixa, poderia ter o efeito das ondas gravitacionais sobre a CMB. Observando a redação cósmica do fundo, algumas pequenas correlações de irregularidade na CMB poderiam ser ligadas às ondas gravitacionais, ainda não tem nenhuma evidência disso, mas a procura continua. Então, tem esse efeito intrigante da 10 a menos 8 Hz de medido, talvez, não está confirmado, no pulsar timing array, nesse sistema de monitoramento dos sinais de pulsar, teoriza daqui a 10 anos o interferômetro no espaço, tem o Einstein Telescope que vai esticar um pouco a janela de frequência do LIGO e VIRGO e CAGRA até o Hertz e vai tomar dados daqui a 10 anos. Então, vai ter uma sorte de xilofone de detectores gravitacionais. E aqui vou terminar com as fotos dos três prêmios de 2017 para ter empurado energeticamente o programa de ondas gravitacionais que, como falei, nos anos 80, quando eles estavam fazendo todo o esforço para procurar o financiamento para convencer a comunidade científica que valia a pena fazer isso, era longe de ser certo que isso teria dado uma detecção. Beleza, vou concluir. Muito obrigado, professor. Eu vou seguir com algumas, com outras duas últimas perguntas, três, na verdade, e depois eu passo a palavra para este tema. A primeira pergunta, né, que são duas perguntas, eu juntei as duas perguntas, que são as perguntas do Clayton, já foi, em parte, respondida, né, mas se tiver algo que queira acrescentar, né, o Clayton pergunta, o que pode mudar no estudo do universo com a detecção das ondas gravitacionais? O senhor falou, né, que a gente vai ter medidas mais precisas, né, da constante de Hubble, acho que isso é um dos pontos, né? Sim, isso é a aplicação primária na cosmologia. Conhecer a taxa de expansão do universo, a história do universo, com uma prova, com um jeito de observar completamente independente das observações eletromagnéticas, então vai ter erros diferentes, erros sistemáticos diferentes, então isso é interessante, ter uma observação da taxa de expansão do universo de um jeito independente. Perfeito. E a outra pergunta é se podemos entender o comportamento do universo, se com as ondas gravitacionais nós podemos entender o comportamento do universo logo após a explosão do Big Bang. É, justamente, se for confirmado, né, esse sinal a 10,8 Hz, a hipótese mais plausível é que ele seja o análogo do Cosmic Microwave. Essa explosão primordial é de origem do Cosmic Microwave background na zona eletromagnética e poderia ter dado origem a um fundo análogo nas ondas gravitacionais. Se for confirmado, isso seria algo histórico, não? Detectar um pedacinho, só nessa pequena janela de frequência, um pedacinho desse fundo que deveria se esticar a várias outras frequências. Então, isso seria superinteressante. O problema é que mesmo sendo confirmado essa detecção, que ainda não é confirmada, isso seria só uma medida nessa pequena janela de frequência. Ainda precisaremos de mais pedacinhos, não, de saber como se comporta esse fundo estocástico aqui e aqui. Mas, isso seria já histórico por si. Perfeito. Uma outra pergunta do Edival, a detecção das ondas gravitacionais traz um entendimento para a compreensão sobre a matéria escura e onde o bósono de Higgs se relaciona com as ondas gravitacionais em relação à formação da matéria do universo? É, a matéria escura, não. Os buracos negros, as estrelas de neutrons que geram ondas gravitacionais não são feitas de matéria ordinária, não. Se acha. Então, não. Geralmente, não se acha que... Tinha uma ideia, não, que os buracos negros poderiam formar a matéria escura, já que eles não emitem luz, ele poderia ser a matéria que dá aquele efeito gravitacional sem emitir luz. Mas, o problema é que os buracos negros são... teriam um efeito de lentes gravitacionais que não é observado. Então, se descartou essa ideia do buracos negros como uma matéria escura. Então, se acha que eles estão um pouco decorrelados. Mas, o que seria superinteressante, não, para conhecer a evolução da galáxia, então, qual é o papel da matéria escura, seria entender a mass function dos objetos compactos na galáxia, não? Como eu falei, a gente sabe que tem esse buracos negros que tem 100 massas solares, a gente sabe que tem um buracos negros super maciços no centro das galáxias com um milhão até um milhão de massas solares, tem um desses objetos em cada galáxia, e no meio. Se a gente soubesse qual é a distribuição em massa dos objetos compactos na galáxia, talvez a gente aprenderia mais sobre o papel da matéria escura na formação dos objetos na galáxia, do objeto indireto. Então, isso seria uma outra linha de pesquisa que vai devenir muito quente um dia, que sabemos mais sobre a mass function, sobre a distribuição em massa dos objetos galáxicos. mas não tem ligação super direta entre buracos negros e matéria escura. São todos consequências indiretas. Uma vez que você entenda melhor do que é feito a galáxia, como se formou, vai entender melhor também sobre o papel da matéria escura na evolução da galáxia. Ah, sobre o bóson DX, não, o bóson DX talvez tenha jogado um papel nessa transição primordial entre a inflação e o universo. A inflação, se acha que o Bidem foi esse momento de transição entre uma fase acelerada e uma fase decelerada. Hoje, hoje de novo estamos em uma fase acelerada, mas é uma fase acelerada muito recente. A maior parte do tempo o universo ficou nessa fase decelerada que seguiu a inflação. A inflação, não é certa, mas tem muito boa evidência que o universo passou por uma fase de inflação. E, dizemos, entre a fase, o momento que está entre a fase da inflação e a fase decelerada que veio depois, podemos chamar qualitativamente de Big Bang. Isso pode ter gerado um fundo estocástico, como falei, que pode ser detectado nesse pedacinho de frequência. O bóson DX pode ter jogado um papel ou não nessa transição, não sabemos, tem modelos que sugerem isso, mas são longe de ser verificados. Talvez, uma vez que sabemos mais sobre qual é o ponto, se a gente detectasse esse espectro de ondas gravitacionais primordiais, não gerado nessa transição, inflação, tanto acelerada, a gente teria como uma foto instantânea do Big Bang, porque a diferença da onda da CMB, que foi gerada lá, mas ela interagia todo ao longo da evolução do universo. As ondas gravitacionais primordiais, se ele tivesse sido gerado de um jeito apreciável lá no Big Bang, ela não interage mais com nada. Então, do jeito que você detecta hoje é do jeito que eles foram gerados, então isso seria superinteressante, não necessariamente pelo X, mas para entender essa transição inflação, fazer de ser errada. Perfeito. Bom, com isso a gente encerra as perguntas, eu gostaria de agradecer novamente o professor Estorani, Estela. Obrigada, Thais. Obrigada, professor, a gente agradece muito a palestra, ela foi super elogiada no chat do YouTube, muita interação, agradecendo, achando um assunto muito interessante. Gratidão. Assunto interessante, apesar da minha apresentação, isso é certo. Até parece. A apresentação foi muito legal, a interação com os vídeos foi muito show, professor, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite e ter vindo dar essa palestra numa tarde de sábado. Véspera de feriado, olha, é bônus, bônus extra. Obrigado a vocês por esse programa, continuem, porque parece muito bom, então, acho que dá um esforço grande para vocês, mas acho que merece. Esses professores são os incentivadores dos futuros astrônomos que a gente vai ter aqui. Eles vão levar esse conhecimento para frente. O ensino da escola é a base do progresso científico, absolutamente. É o melhor divulgador científico que a gente tem. Exatamente. Muito grato, professor. Eu gostaria de agradecer de novo os nossos palestrantes, professor Ricardo Sturani, professor Eduardo Cipriano, muito obrigada por vocês terem dado essa palestra e eu quero agradecer também a parte técnica. Obrigada a Teló que ficou no chat do YouTube e obrigada a Richard por ter organizado. Tudo deu muito certo, muito obrigada. Obrigada, professores. Eu acho que a gente encerra por aqui nossas palestras. Tenham um excelente final de semana e um feriado maravilhoso. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.